...assistirmos ao hino nacional brasileiro. Por favor, Daniela. E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visão e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, as mães Gentil, pátria amada O Brasil, ó pátria amada, Brasil O Brasil, ó pátria amada, Brasil O Brasil, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve O Brasil, ó pátria amada, Brasil Seja sim, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil O Brasil, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada O abalão, que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Pás no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, acaba forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil estou o Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és meu Gentil, pátria amada O Brasil é o Brasil Obrigado, bom dia a todos os colegas Obrigado pela atenção, a convocação que fizemos Bom dia aos colegas funcionários, servidores Obrigado por assistir! 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 Por assistir! 6.6 Projeto de deliberação plenária de julgamento do processo de fiscalização Número 1-000-006-438-2014, protocolo SICAL nº 373-915-2016, interessada Lídia Campos Queiroz, microempresa, vem do CAL Minas Gerais, que tem por origem a Comissão de Exercício Profissional. Também outro julgamento de processo de fiscalização, número 1-000-017-074-2015, protocolo SICAL nº 379-765-2016, interessada Atento Brasil, Sociedade Anônima, que vem também do CAL Minas Gerais, igualmente vem ao plenário pela Comissão de Exercício Profissional. Outro julgamento de processo de fiscalização, número 1-000-017-852-2015, protocolo SICAL nº 281-585-2015, Interessada CIPASA, Teresina, desenvolvimento imobiliário limitada, também vem do CAL Minas Gerais. 6.9, um último julgamento de processo de fiscalização, número 1-000-021-592-2015, protocolo SICAL nº 282-518-2015, Interessada, Mônica Murari, arquitetura de interiores limitada, microempresa, vem do CAL Piauí, todos da Comissão de Exercício Profissional. 6.10, projeto de liberação plenária que autoriza o presidente do CAL Brasil a firmar memorando de entendimento com a Federação de Colégios de Arquitetos da República Mexicana e Federação dos Colégios de Arquitetos da República Mexicana, tem por origem a Comissão de Relações Internacionais. 6.11, projeto de liberação plenária que aprova o texto da Carta à Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat III, tem por origem a Comissão de Política Urbana e Ambiental. Temos propostas como pauta especial. Para hoje, às 11 da manhã, tema para discussão, BIM, modelagem de informação da construção e sua exigência em editais de licitação de projetos. Temos aqui, para apresentar essa discussão, o nosso colega arquiteto Luiz Augusto Pontier, a quem eu agradeço aqui pela gentileza de ter aceito o convite para fazer essa explanação aos colegas, haja vista a importância que isso vem tomando nas discussões sobre a revisão de lei de licitações e a imposição prevista do uso do BIM em futuras licitações de projetos. Item 7.2, hoje também às 17h30, o lançamento do concurso público de projetos para as sedes do Cal Brasil e do IABDF, a apresentação do site, enfim, a publicação do edital nessa data. E, terceiro ponto, previsto para amanhã, às 9 da manhã, uma visita ao terreno onde será construída a sede do Cal Brasil. Isso eu deixei a confirmar que vai depender um pouco do andamento do nosso trabalho no dia de hoje. Se conseguirmos encerrar a discussão do regulamento eleitoral ainda hoje e ficar para amanhã só esses outros pontos, aí é possível que a gente vá até lá, e é bom, tem vários conselheiros aqui que não conhecem o terreno, seria muito interessante termos uma visão lá no local. Agora, se a discussão do regimento eleitoral se prolongar muito, aí talvez seja melhor deixarmos para a próxima reunião essa visita. Está bem assim? Ontem, na reunião do conselho diretor, a comissão falou que teria, a comissão de ensino, disse que talvez tivesse um diploma a mais para ser reconhecido. Tem uma homologação do português. Já está incluído nos nomes que eu falei? Não, creio que não. Pode só anunciar, para o efeito da divulgação prévia, da proclamação da pauta? Por favor, Gerardinho. Alguma sugestão, fora esse ponto que estou levantando aqui? Colega Maria Elisa. Acho que se os departamentos, se todos os conselheiros pudessem dar algum informe rápido sobre o andamento das conferências estaduais, se algum estado está providenciando, se já fez. Eu pergunto isso porque a semana que vem vai acontecer do Rio de Janeiro. É, segunda-feira. É, e essa pergunta foi feita e eu não tenho resposta. Está certo. Podemos fazer ou amanhã nas comunicações dos conselheiros ou logo após a informação das comissões. Talvez melhor, porque já ficamos sabendo logo hoje. E dá tempo, se tiver que fazer algum diálogo com os colegas. Então, ao final das comunicações, a gente faz essa consulta geral aqui também. Presidente. E registraremos na ata também. O outro registro, o português que entrará na extrapauta é Pedro Henrique Cancela da Fonseca, em origem cal Santa Catarina. Perfeito. No item 6.5, então, fica adicionado o colega português citado aqui pelo Geraldinho. Então, se todos estamos de acordo, vamos, então, ao primeiro, ao item 5.4 da nossa pauta. Eu peço que coloque na tela a ata da 57ª reunião plenária ordinária e pergunte aos colegas se tem alguma contribuição para o aperfeiçoamento da ata da nossa reunião. Pode colocar na tela, por favor. Alguma contribuição para a ata? Não? Podemos considerar que ela está refletindo bem os termos da nossa última reunião plenária ordinária? Então, vou fazer aqui a chamada nominal e solicitar que os colegas que concordam digam sim, os que não concordam não, os que se abstêm, abstenção. Acre? Alagoas? Amazonas? Amapá? Bahia? Ausente. Ceará? Ausente. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Abstenção. Abstenção. Maranhão? Maranhão? Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso? Pará? Paraíba? Ausente. Pernambuco? Abstenção. Piauí? Paraná? Paraná? Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Rio Grande do Sul? Santa Catarina? Sim. Sergipe? Ausente. São Paulo? Tocantins? Instituições de Ensino? Obrigado. Então, aprovado. Com quatro abstenções. Agradeço aos colegas e vamos, então, às comunicações. Convido a colega Andréia a trazer alguma informação, alguma comunicação de interesse especial. Por favor, Andréia. Obrigada, presidente. Lembrando, são cinco minutos, prorrogadas por mais cinco, se necessário. Por favor, Andréia. Obrigada, presidente. Eu tenho informações mais concisas sobre o seminário do CEAL, Arquitetura e Urbanismo, Diálogo com o Futuro. Nós confirmamos a data do dia 27 de outubro. O local ainda não posso confirmar, a gente está aguardando o retorno. Mas, dos nossos convidados, temos o ok do pessoal do Estúdio 41, que vão fazer a palestra sobre a Estação Antártica Comandante Ferraz. Temos confirmado a presença do Emerson Vidigal. Temos duas mesas previstas, uma fabricação de arquitetura e outra além dos projetos de arquitetura. Temos confirmado a presença da doutora Isabel Medeiro Rocha, da Universidade Federal da Paraíba. do professor Ana Paula Zequilinski, da Universidade Federal de Pelotas, do professor doutor Matheus Van Stralen, da Universidade Federal de Minas Gerais, muito provavelmente do professor Afonso Oscioli, da Politécnica da Cataluña, esse ainda não tem o ok definitivo, e do jornalista Raul Justilores. O local, eu espero até amanhã poder confirmar com vocês, mas a data é essa, 27 de outubro, e acredito que, em breve, a gente já envie a todos a nossa programação definitiva. O SEAL se reuniu, depois da última plenária, aqui na semana seguinte, nos dias 25 e 26 de agosto, e o tema principal foi essa organização final do seminário. E ainda não temos previsão da próxima reunião sobre o Congresso Rio 2020, estava prevista para agora, mas em função até dos eventos no Rio de Janeiro, o Sérgio Magalhães disse que oportunamente faria contato. Então, ainda não temos, essa reunião não aconteceu, era para ter acontecido nesse período, mas acredito que no próximo mês está acontecendo. E tratamos também da confirmação da participação da presidente da ASBEIA na Comissão de Relações Internacionais, mas a reunião praticamente orbitou em torno do nosso seminário, que em breve todos receberão a programação definitiva e o convite, e contamos com a presença de todos. Obrigada. Obrigado, Andréia. O colega Roberto Simão, relato da ouvidoria, por gentileza. Bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos. Presidente, eu vou tentar ser breve, ficar dentro dos cinco minutos, fazendo algumas pontuações sobre temas. e... Ok, pode passar? Próximo, por favor. Olha, isso aí é um dado importante. Nós, desde a última plenária, tínhamos 10% dos sites dos caos com o link correto e vinculados à ouvidoria. Hoje nós temos 100% deles conectados. E isso, para nós, foi um salto gigantesco e que nos trouxe muita alegria, podendo, de fato, agora atender 100% do território nacional, conectado através desses caos que fizeram as correções à pedido. Próximo. Os prazos para atendimento de demandas e cartas de serviço, também comentamos na plenária passada, ela passou, houve uma proposta nossa, uma recomendação da COA, passamos por um período de teste, fizemos consulta aos estados da federação, fizemos a revisão da proposta a partir dessa consulta, e encaminhamos, tivemos uma colaboração importante, é importante que saliente isso, do Caos São Paulo e do Caos Mato Grosso, e, portanto, agora foi protocolado recentemente na COA, para que faça, então, agora, torne isso uma verdade verdadeira, definitiva. Então, está de posse da COA o documento, está protocolado, e nós devemos, com isso, então, passar a exercer os tempos que nós imaginávamos serem os tempos dentro da lei e dentro do aceitável, para que as pessoas esperassem as respostas. Próximo. Conseguimos implantar, nesse mesmo período, o número 4007-2613, é o teleatendimento para celulares, antes nós não tínhamos isso, agora passamos a ter esse mês, ou seja, 21 capitais já estão integradas, mais 20 cidades, totalizando 41 DDD já atendidos. Obviamente, esse número deve crescer ao longo dos próximos meses, e esse é o nosso desejo. Mas já estamos conseguindo fazer isso, antes as pessoas tinham que se deslocar para um fixo para fazer o pleito. Os estados que estão envolvidos estão na lista abaixo. Próximo. Eu trouxe um exemplo aqui, não é o exemplo mais simpático, mas é importante a gente fazer, nós fazemos correções, nós, quando digo nós, conselho, nós conselheiros, nós comissões, presidente, de determinadas coisas que podem tornar a vida do indivíduo muito difícil. Muito difícil, se não forem feitos. Estou trazendo um caso do CAL do Mato Grosso do Sul, mas outros tantos existem. O CAL do Mato Grosso do Sul, e eu explico, é uma coisa muito simples, está aqui o processo, tem praticamente 100 páginas, de vai e vem, onde a colega que ansia e ansiosa e anseia pela resposta, faz mais de meses que não a tem. Portanto, perde licitações. Qual o problema síntese? O problema síntese é que a colega, ao fazer o RT, ela coloca, em vez de metro cúbico, metro quadrado, em vez de metro quadrado, metro cúbico. Fica um pequeno erro desses, ou um pequeno desentendimento desse, fez com que o relator levasse todo esse tempo e gerasse todo esse material. Eu vou pedir, como de resto temos feito, à ouvidoria, e também já apelei ao presidente sobre esse tema, de que a gente leve a comissão para que a gente procure, nesses pequenos detalhes, corrigir, para que a vida do arquiteto melhore e a nossa eficiência se aprimore também, melhore também ao longo do tempo. Eu trago como exemplo, não é uma queixa formal ao Estado, que conversamos todo o tempo, mas o tempo que demandou é absolutamente insuportável para a pessoa fora. Próximo, estou acabando já. É rapidinho. Pode passar, já falei. Interfere, inclusive, na motivação. Era basicamente isso. Eu iria entrar em outras áreas de tecnologia. Como nós invadimos a questão do chat, o chat que nós imaginávamos atender dois, nós estamos atendendo três. Uma pessoa atende três pessoas simultaneamente. Isso está aumentando barbaramente a velocidade. Também temos telefonia, e isso está tirando o gargalo da telefonia. Mas o que nós estamos percebendo é que as pessoas de diferentes idades têm opção por diferentes tecnologias. Tem gente que prefere usar o celular, tem gente que prefere usar o notebook, o iPad, enfim. Então, ao longo desses próximos meses, nós vamos estar pesquisando isso também para tentarmos aprimorar e chegar mais perto de todas as idades que compõem a nossa estrutura. Obrigado. Obrigado, Simão. Só um esclarecimento aqui. Não sei se todos compreenderam o episódio da arquiteta que solicitou uma CATE A ao Cal Mato Grosso do Sul. Há alguns meses ela vem solicitando e não consegue, por conta desse mal entendido que o colega Simão informou. Então, ela passou a apelar ao Cal Brasil. Só que o Cal Brasil não pode emitir diretamente, não é função nossa realizar isso. O que podemos fazer? Eu fiz um ofício, uma carta ao presidente do Cal Mato Grosso do Sul, solicitando que ele oferecesse uma resposta positiva ou negativa para o assunto, mas mandei, inclusive, com cópia para o ouvidor, não me lembro da data, mas não recebi resposta ainda também. Então, é um problema complicado. Não é só com o Mato Grosso do Sul, já aconteceu com outros, já temos reclamação de outros Cal que, às vezes, demoram demais a atender um colega. Acho que temos que realmente pensar na possibilidade de uma definição de prazo máximo para resposta positiva ou negativa. acho que talvez a Comissão de Exercício Profissional pudesse fazer um estudo de caso e emitir uma orientação por intermédio desse plenário, estabelecendo um limite no tempo para que os assuntos sejam resolvidos. Só complementando o que o presidente coloca, não dê que me deu mais uma chancezinha para falar, de fato, a pessoa procurou em 16 estados. Ela recorreu a 16 estados e em todos os estados ela teve positivo rapidamente. Também, aqui no BR, era o nosso entendimento. porque seguíamos mais o entendimento daquele conselho foi diferente de todos os demais. Então, é importante fazermos esse entrelaçamento, talvez a sua sugestão, presidente, já é interessante, e que a Comissão pegue, inclusive isso aqui como um exemplo interessante, porque aqui constam todos os pareceres dos 16 estados, de que são positivos. Passou por todos os estados, desde Santa Catarina, Paraná, por todos, foram positivos. Então, vale a pena, porque isso aqui é um desgaste gigantesco para a pessoa que está do outro lado e também para o conselho, que passa a ser uma peça de atrapalho e não de ajuda às pessoas. Obrigado. Obrigado, Simão. Bom, vamos lá. Vamos adiante, então. Passar os relatos das comissões. Começando pelas comissões especiais, eu convido o colega Luiz Afonso para trazer-nos alguma informação da Comissão Eleitoral Nacional. Por favor, Luiz Afonso. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. O meu informe é só que eu espero que, mais tarde, na ordem do dia, nós vamos fazer a leitura e a aprovação do regimento eleitoral, eu espero que seja tudo tranquilo. Eu acho que o trabalho da comissão, desde o ano passado, está dentro do cronograma previsto pela comissão. Obrigado, Luiz Afonso. Convido o colega da Comissão de Política Profissional. Tem alguém representando? Alguns, o titular e o adjunto não estão, não é? Alguém da comissão pode fazer o relato? Colega Manuel. Alô. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença. Bom dia. Estou representando o nosso querido conselheiro, São Belém, que passou essa missão. Você me sinto aqui na minha fala, porque essa comissão fez em Belém, em Pará. É 9 de setembro. Segundo Seminário de Assistência Técnica e Arquitetura e Urbanismo. Com o tema, ATIES, Assistência Técnica e Habitação de Interesse Social. Realizado no dia 9 de setembro de 2016, em Belém do Pará. Com a presença do presidente do CalBR, Haroldo Pinheiro, coordenador de comissão de exercício profissional do CalBR, conselheiro Hugo Segucci, coordenadora da comissão de políticas urbanas e ambientais do CalBR, conselheira Lana Jubé, coordenador da comissão de ética e disciplina do CalBR, conselheiro Napoleão Ferreira, os conselheiros membros da comissão de política profissional, Sander Ribeiro, Wellington Veloso, Manuel de Oliveira Filho, Rosiana Vasconcelo e Josemé Lima. Conselheiro federal suplente do CalBR, pelo Pará, Mariano de Jesus. Hoje, aqui, conduz. Presidente do CalPará, Adolfo Maia, presidente do CalRoraima, Pedro Rez, presidente do CalRoraima, Raíssa Tomás, e todos os conselheiros estaduais do CalPará. Representante do Cal São Paulo, Adriana Marcondes, coordenadora do grupo de trabalho de assistência técnica em habitação de interesse social. Maria Fernanda Sena, gerente nacional de negócios da Caixa Ecolômica Federal, a qual, segundo suas palavras, foi aprender um pouco mais sobre assistência técnica em habitação de interesse social para aprimorar o redesenho do projeto Constucard, que está sendo desenvolvido pela Caixa, com a participação do CalBR, no qual está sendo estudado a possibilidade de inclusão de financiamento de serviços arquitetônicos pelo Constucard. Palestraram. Gilson Paranho, presidente da CODAF, Distrito Federal, expondo sobre o plano de governo desenvolvido no Distrito Federal, fundamentado na assistência técnica em habitação de interesse social. Mariana Estevam, presidente da ONG Soluções Urbanas Rio de Janeiro, e coordenadora de projetos de projeto arquiteto de família, que faz uma analogia ao projeto médico de família, mostrando a importância da arquitetura e urbanismo para a sociedade, assim como a medicina. Professora doutora Ângela Gordilho, palestrando sobre a importância da assistência técnica na formação do arquiteto e urbanismo com o projeto de pós-graduação em residência técnica em arquitetura e urbanismo e engenharia, ressaltando que as instituições de ensino superiores devem enfatizar a preocupação em promover a arquitetura e urbanismo para todos. As arquitetas urbanistas, Renata Guaradim e Fabrícia Zulim, mostrando o projeto da CAEMA 2, contemplando pelo edital de patrocínio 2015 do CAO-BR no tema assistência técnica. O projeto enfatiza e cumpre todas as etapas que o projeto EATIS deve percorrer para atender com excelência a sociedade de baixa renda. o secretário municipal de habitação de Belém, João Cláudio Cautau, que expôs sobre o projeto de assistência técnica rural da Prefeitura Municipal de Belém, projeto que, além de subsidiar a habitação do pequeno produtor, o ensina técnicas de alto sustento, inclusive viabilizando comercialização dos essumos produzidos por ele. Alô? Opa! Agora ficou com voz. Bom, ia falar, mas ia falar não. A diretora da Coab Pará, Najela Salomão, que expôs sobre o projeto Cheques Moradia, desenvolvido pelo governo do estado do Pará, que, por meio de uma renúncia fiscal de ICMS, já contemplou mais de 65 mil famílias. Curioso, sem o conhecimento formal do Cal Pará, dessas atividades pela falta de responsabilidade técnica, o que ressalta a necessidade do RRT Beatriz ou RRT Social. O arquiteto urbanista professor José Raiol, da Faculdade Ideal, coordenador do projeto Mão na Massa, que leva os estudantes de arquitetura para conhecer e logo a realidade daqueles que ainda não têm acesso à Lei 11.888 de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, consequentemente da arquitetura e urbanismo. O presidente Arrudo Pinheiro, que encerrou o seminário, coordenando o debate final e ressaltando a importância do tema, do processo de promover arquitetura e urbanismo para toda a sociedade. Presente no seminário, aproximadamente 130 participantes, 160 arquitetos e urbanistas, 50 alunos e 50 alunos de arquitetura e urbanismo. Mais de 20 profissionais de todas as formações afins, com certeza. Hoje, são multiplicadores da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Com relação ao ConstruCard, estamos em contato com a Caixa Econômica Federal sobre o redesenho do produto ConstruCard da Caixa, onde eles estão tentando incluir o pagamento dos serviços arquitetônicos no crédito liberado pelo programa, que atualmente só financia material. A ideia é destinar parte do crédito percentual ainda não definido para o pagamento de arquitetos credenciados ao ConstruCard, garantido que aquele recurso financiado pela Caixa que vai para a mão de um leigo tenha uma boa aplicabilidade. Assim, garante para o usuário o melhor produto por um menor preço para a Caixa. A certeza do direcionamento do recurso e para a arquitetura mais oportunidade de, por meio de seus profissionais, mostrar sua importância social. Acreditamos que até o final desse ano, se tudo correr bem, esse convênio estará estabelecido. Terceiro, projeto de assistência técnica e habitação de interesse social determinados pelas diretrizes dos planos de ação dos CAU-F e CAU-BR para 2017. Destinação de pelo menos 2% de arrecadação líquida de cada CAU. Só para informar que estamos junto com a assessoria de planejamento do CAU-BR prontos para ajustar na orientação da concepção dos projetos assistência técnica de interesse social para o cumprimento de tal diretriz. Esse é um pequeno resumo da nossa atividade que realmente tem uma grande importância, mas eu gostaria de pedir aqui de uma maneira que é o plenário, que nós pudéssemos achar uma solução para que esses trabalhos, não só da nossa comissão especial, mas que as outras comissões especiais tivessem um espaço maior em sua divulgação de seus trabalhos. Eu acho que isso daqui, principalmente nesse aspecto de assistência técnica, tem que ser uma divulgação maior. Quando eu comento isso nas universidades, na faculdade, na minha cidade, no Paraná, a necessidade é grande, fazer com que esse arquiteto possa ter acesso a esse tipo de trabalho. e muitos estão ansiosos para fazer isso. Mas a divulgação, eu acredito que está sendo muito pouco por parte do CalBR, necessitando um espaço maior, não sei, no site, numa programação mais específica, que a gente vai tentar elaborar, trazer uma maneira aqui para que realmente a gente pudesse não desprezar esse tipo de comissões que trabalham. Você vê aqui que foi extenso esse encontro e acredito que isso daqui vai dar muito fruto para os demais estados atuarem nessa área e nesse setor. Quero agradecer a todos pela paciência de me ouvir e muito obrigado. Obrigado. O colega Alana Joubet, da Comissão de Política Urbana e Ambiental. Por gentileza, Alana. Obrigado. 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 Bom, bom dia. A CEPUA, nesse último mês, foi um mês de atividades bem intensas. Nós tivemos, primeiro, no final do mês, no dia 30 e 31, nós tivemos uma reunião que a gente sempre faz nossas reuniões, quando a gente faz nossas reuniões externas, nossas reuniões são feitas no dia da nossa reunião de Brasília, só que a gente faz externa para evitar um gasto a mais. Então, é o gasto de deslocamento que seria para trazer a gente e essa visita já foi, tinha marcado anteriormente, foi uma visita muito importante, onde a gente, no primeiro momento, fez uma visita às olas fluviais de Macapá, lá tem, como todos os povos amazônicos, tem problemas enormes de ocupação territorial e de alagamentos e, portanto, de saneamento básico. Depois, nos reunimos, nesse mesmo dia, com os representantes da Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Amapá. Ainda participamos à noite de um seminário de Política Urbana Ambiental realizado na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Amapá. Inclusive, foi feito um convênio à Ordem dos Advogados do Brasil Amapá, criou também a Comissão de Política Urbana Ambiental e conveniou-se para trabalhar em conjunto com a Comissão do Amapá para combater essas questões de ocupações indevidas e, principalmente, das questões de alagamentos e outras questões que o território sofre. Reunimos, no dia seguinte, visitamos as ocupações do Minha Casa Minha Vida nas áreas de ressaca do município. Em seguida, logo após visitar e conhecendo a realidade, tivemos uma reunião com o prefeito do município de Amapá, que se chama Ciclésio Luiz, e, nessa ocasião, também foi entregue a carta dos prefeitos, a carta que foi elaborada pelo CalBR e que foi entregue a eles. Então, ao final do dia, fizemos uma reunião ainda, que foi até quase 10 horas da noite, onde deliberamos as coisas ordinárias da reunião, como participação em determinados seminários e ainda sobre projetos de lei que estamos analisando nesse momento. Bom, depois, nós tivemos ainda esse mês, nos dias 14 e 15, nós participamos do Arca Amazônia, mas, no dia 14 e 15, nós tivemos uma reunião da Comissão de Política Urbana e Ambiental, e essa reunião, o objetivo dela principal era fechar o documento, a nossa participação, para que seja realmente uma participação oficial e profícua, que a gente tenha realmente um conteúdo tanto para levar como para trazer, do Habitat 3. Então, o objetivo era esse, ter uma participação que realmente traduza a importância do Conselho estar participando desse evento. Nesse sentido, a gente teve três palestras, uma primeira palestra que foi do colega e conselheiro Gonzalo, que fez uma palestra sobre autofagia urbana, modo de produção do espaço dos povos ribeirinhos, dos povos amazônicos. Depois, nós tivemos uma fala sobre o relatório brasileiro no Habitat 3, de um dos organismos, que é o único organismo que, vamos dizer assim, oficialmente, está participando em mesas redondas e tudo, que é o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, através de um técnico do planejamento, que foi o Ernesto Pereira Galindo, e tivemos a participação também, e foi uma participação muito importante, porque ela ficou o dia inteirinho com a gente, e ela participou, inclusive, da leitura e da condução do documento até o final, que foi da Marja Edelman. A Marja Edelman, ela é uma das secretárias do Habitat 3. Tem três secretários no mundo, além do presidente, que coordena o evento, e ela participou com a gente, e ela participou em todos os momentos, não só na palestra, como depois na discussão do documento prévio que a gente tinha apresentado, como na finalização do documento. Ela esteve com a gente o dia 15, o dia todo. Bom, depois desse primeiro momento da manhã, nós tivemos ainda um momento da tarde que eu participei como... Primeiro, no começo da tarde, a gente entregou, lá em Manaus tem nove candidatos a prefeito, dos quais cinco participaram de uma cerimônia, e a gente entregou a eles também a carta dos prefeitos, e eles se comprometeram a estar atentos a isso. E depois, eu particularmente, juntamente com o colega Tostes e com o colega do Luciano, participamos de uma mesa redonda do próprio Arca Amazônia, e, ao final, a gente conduziu esse documento para que esse documento chegue aqui hoje, para que a gente possa estar avaliando. a gente tem... Foi muito importante a participação da Marja, porque, primeiro, que a gente não estava, como todas as entidades do Brasil em geral, inscritas para uma participação efetiva ou apresentar algum documento. E ela abriu portas para a gente, não só para enviar esse documento para o Itamaraty, mas como o Itamaraty terá lá no evento um stand, que esse documento seja... Inicialmente, tinha sido... A gente pensou em uma impressa, alguma coisa, mas depois eu conversei com o Júlio, acho que a gente ainda vai desenvolver, mas eu acho que talvez a gente faça resumos e fique projetando isso. Então, a gente ainda tem que ver isso, como que a gente pode fazer isso para que realmente a gente tenha uma participação como Conselho de Arquitetura, isso fica bem claro, a participação é do Conselho de Arquitetura e como que a gente pode efetivamente estar levando essa contribuição e efetivamente trazendo todas as contribuições, porque são para os próximos 20 anos. Então, esse é o meu relato sobre as nossas atividades nesse momento. Obrigado, Luana. colega Geraldine, pela Comissão de Relações Internacionais, por gentileza. A Comissão de Relações Internacionais se reuniu no último dia, 31 de agosto, e tivemos vários assuntos na pauta da reunião. eu gostaria de destacar os mais relevantes neste momento. O primeiro deles é a discussão sobre o projeto de qualificação dos escritórios nos países em que tem alguma relação fronteiriça. Esse é um projeto que a gente está há algum tempo discutindo em parceria com a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura e Urbanismo, a Asbeia, que teve essa delegação feita pelo CEAL, como foi dito há pouco, pela Presidente Andréia. É um projeto que está sendo tratado também com a Agência Brasileira de Exportação, a Apex, e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Inclusive, o Presidente, está confirmado hoje às 17h30, acabou coincidindo com o horário do lançamento do concurso, da reunião para ajustes nesse projeto lá no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com a diretora Edna Cezete. Já fica aqui justificada a nossa ausência nesse horário. Nós também tratamos das providências para a implementação do Acordo Marco, no que diz respeito especialmente ao registro temporário de profissionais que pretendem exercer as atividades no âmbito do Mercosul. São ações que vêm sendo desenvolvidas pela Comissão de Integração para Arquitetura, Engenharia e Agrimensura, que é a CIAN, que a gente vem trazendo o relato em todas as plenárias. Nós estamos agora tratando da implementação e fizemos também uma videoconferência no dia 12 de setembro para tratar da utilização da minuta encaminhada pelo CalBR para os acordos bilaterais com cada uma das organizações que tem como competência o registro nos países do Mercosul. As demais profissões que fazem parte dessa organização estão utilizando como documento base a proposta que a CRI elaborou em 2014 e que a gente aprovou aqui no plenário. Nós também discutimos e fizemos alguns ajustes na minuta do memorando de entendimento para a apresentação para a Ordem dos Arquitetos da França, tendo em vista a nossa participação agora no mês de outubro na reunião do Comitê de Negociação Biregional União Europeia Mercosul. Nós aproveitaremos essa ocasião para encaminhar a minuta e buscar avançar nos acordos com a França de forma a possibilitar a mobilidade dos nossos profissionais que estão hoje limitados no exercício profissional na fronteira lá no estado do Amapá. A gente tem feito a discussão com os conselheiros dos estados de cada um dos estados que possuem fronteira de forma a contribuir na construção do projeto que pretendemos fazer a capacitação dos escritórios de pequeno e médio porte para essa atuação. Então, já fizemos isso com Santa Catarina, com Rio Grande do Sul, Roraima, Amapá e também com Mato Grosso do Sul. Tratamos também de um encaminhamento para a área internacional do Ministério da Educação e a divisão de temas educacionais do Ministério das Relações Exteriores sobre a questão do reconhecimento recíproco dos diplomas brasileiros e portugueses, tendo em vista que há uma normativa hoje, uma diretiva da União Europeia que coloca algumas restrições com relação ao reconhecimento de diplomas, do nosso caso, por utilizar a terminologia do bacharelado, como é a forma como são emitidos os diplomas no Brasil e isso não tem sido reconhecido por algumas instituições em Portugal em razão da diferença dessa terminologia há uma restrição na legislação que está trazendo algumas dificuldades para os nossos colegas brasileiros que lá pretendem efetuar o seu registro permanente. Então nós estamos tratando com o Ministério das Relações Exteriores de forma a avançar no diálogo com o setor educacional da União Europeia para que a gente possa destravar esse problema e atender dessa forma não somente a nossa área mas também as demais que estão sendo prejudicadas com isso. Isso também foi uma questão apontada no âmbito do Mercosul os colegas do Paraguai também estão tendo uma situação muito semelhante com profissionais da Espanha então trata-se de um problema do nosso bloco econômico. e por fim tratamos também do nosso memorando de entendimento com o México que está pautado para essa plenária que a gente vai poder discutir com mais profundidade no momento da nossa ordem de dia. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, colega Geraldine. Concluído os relatos das comissões especiais vamos então às comissões ordinárias começando pela sede colega Napoleão. Obrigado, presidente Haroldo. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu trago aqui um relato da comissão das atividades da reunião ordinária primeiramente. Então, vou fazer uma leitura resumida porque é muito assunto. Então, primeiramente projeto de consolidação das resoluções de disciplina. Continuamos o debate sobre esse processo de consolidação. Inclusive, no Arco Amazônia foi apresentado pelo conselheiro Luiz Afonso e pelo assessor Eduardo Paes aos presidentes dos causos para aqueles que se interessaram de conhecer. O objetivo é trazermos para a penúltima plenária deste ano a consolidação das resoluções numa só, as que tratam do processo. para descomplicar, digamos assim, o trabalho das comissões estaduais em relação a isso. Então, esse trabalho está andando. Três, a nota de desagravo, consulta pública e encaminhamentos. Então, foi lida em plenário a proposta da nota de desagravo, a resolução que estabelece o desagravo e foi levada à consulta pública. E a comissão reunida tratou das questões que foram colocadas pelo plenário. O plenário fez algumas observações e a comissão teve que considerá-las em relação à proposta de resolução. foi apresentado um processo pelo conselheiro Renato Nunes que foi revisado, está sendo revisado pela assessoria jurídica. outra questão foi uma resposta da COA a uma consulta da sede a respeito da possibilidade de termos em cada estado comissões exclusivas para tratar do assunto de ética e disciplina. Houve uma resposta da impossibilidade de obrigatoriedade da instituição por conta do nosso regimento geral mas que esse regimento geral está sendo reelaborado pela COA então fica então essa recomendação para os estaduais. Um outro assunto a contratação para a elaboração do Código de Ética comentado o trabalho está praticamente em fase de conclusão pelo nosso consultor o colega João Honório e inclusive nós temos uma reunião específica com ele uma reunião extraordinária uma data a próxima reunião que tiver aqui em Brasília nossa um dia para nós tratarmos assim dos pormenores porque ele solicitou a opinião da comissão a respeito do trabalho. foi aprovado também o relatório e voto de um processo étnico disciplinar em grau de recurso que veio do Caos Santa Catarina um relato feito pela conselha Lona Joubert e foi aprovado por unanimidade na sede deverá vir a plenária. um outro processo é um processo que veio do CREA São Paulo esse ponto foi adiado para a próxima reunião ordinária da sede não temos ainda uma proposta conclusiva do relator o conselheiro clênio outra questão importante é a missão da declaração negativa de antecedentes éticos pelo CICAL profissional é um trabalho que eu recebi a informação agora do nosso assessor cristiano que já está quase em fase conclusiva o módulo que vai estabelecer o direito de um arquiteto pessoalmente acessar no CICAL e ter o seu certificado sem ter que passar pelo exame assim digamos manual que até o momento nós estamos fazendo por enquanto mas isso já andou da reunião para cá inclusive está em processo de homologação tratamos também do nosso seminário que aconteceu em Manaus da sede em Manaus que foi exatamente dentro da programação do Arquia Amazônia foi um seminário bastante produtivo no dia 16 o dia todo com diversas comissões participando inclusive a palestra indicada pelo CAL Amazonas o professor Geraldo Tupinambá sobre o tema compromisso ético com o desenvolvimento socialmente sustentável foi muito muito elucidativa com muita participação de arquitetos conselheiros em geral e estudantes no dia 15 à noite e no dia 16 o seminário foi bastante produtivo um tema assim para frisar é a questão da conciliação isso tem sido uma prática que tem tido muito resultado particularmente no CAL Rio Grande do Sul e os conselheiros do Rio Grande do Sul apresentaram digamos assim a metodologia porque eles já tem quase uma experiência de mais de 30 processos conciliados então interessou demais aos demais estados e nós estamos trabalhando essa discussão porque isso agiliza muito os processos se você consegue resolver quando é cabível a conciliação entre as partes então isso é um dado importante do seminário os outros assuntos são aqueles que da pauta corrente do nosso trabalho um outro assunto também que tratamos na reunião foi encaminhamentos a respeito do seminário de direitos autorais que houve em Curitiba que foi uma atividade conjunta da sede com a CEP do CalBR e que digamos a nossa expectativa é que a CEP avance a discussão existe todo um debate a respeito do tema e vejo que a CEP inclusive deverá trazer ao plenário alguma discussão sobre esse assunto bom houve uma solicitação da Universidade de Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul um convite para a sede do CalBR proferir uma palestra sobre ética na arquitetura e urbanismo nós recomendamos a instituição agradecendo até o convite mas recomendamos que o Cal no Estado o Cal do Rio Grande do Sul poderia cumprir essa tarefa de maneira bastante pertinente isso bom um outro assunto também que nós estamos articulando foi a convite do presidente do Cal Mato Grosso o auxílio Wilson presidente Wilson a solicitação para que a gente fizesse uma fizesse uma ida ao Cal Mato Grosso porque lá tem assim digamos um debate a conselheira Cássia pode até adiantar alguma informação melhor do que eu sobre o problema da reserva técnica isso é um problema que realmente lá tem sido enfrentado inclusive com apoio com a parceria do Ministério Público Estadual e ele solicitou que a gente fosse então nós articulamos a possibilidade dentro das nossas contenções de recursos logicamente que os recursos não são infinitos nós então articulamos fazermos a próxima reunião ordinária nossa com apoio no Cal Mato Grosso inclusive a conselheira da comissão a conselheira Cássia é do Estado então até de certa forma viabiliza-se digamos essa essa iniciativa porque o objetivo é fazermos um debate num horário noturno convocando os arquitetos e enfim os interessados no assunto porque seria uma uma forma de apoiar a iniciativa do Cal Mato Grosso a respeito da campanha pela ética na arquitetura bom a questão da residência técnica também é outro assunto que a gente propôs aquela atividade conjunta com a comissão de ensino e formação a possibilidade da residência técnica como um compromisso ético digamos das atividades dos profissionais esse trabalho ficou a cargo da conselheira Cássia pela comissão de ética e do conselheiro Fernando Diniz pela comissão de ensino inclusive observando as experiências de outros países sobre o tema então esse trabalho a gente discutiu na comissão os encaminhamentos e vamos então articulando com a CEF residência técnica bom a outra a outro assunto foi nós começamos a elaborar o nosso relatório técnico de atividades anuais do ano de 2016 e já pensando em diretrizes para o ano 2017 já em termos do planejamento considerando as tarefas que devemos concluir bom e por último extra pauta foi nós tivemos a presença da conselheira Rosana Rivas do Cal Sergipe ela veio participar da reunião e acompanhar e trouxe assim digamos dúvidas de procedimentos referentes ao processo disciplinários essas dúvidas existem porque digamos assim os trâmites de um processo como esse tem que se considerar os aspectos jurídicos o direito a ampla defesa e esses assuntos todos que não são assim digamos do domínio dos arquitetos é preciso mais uma vez fica muito claro que é necessário muito o apoio da assessoria jurídica dos carros a respeito dessa questão da condução dos processos para evitar que eles sejam questionáveis do ponto de vista judicial é isso presidente muito obrigado obrigado colega Napoleão comissão de ensino e formação colega Geraldine comissão de ensino e formação se reuniu no último dia 1 e 2 de setembro além dos processos que já de conhecimento do plenário de homologação análise para homologação dos diplomados no exterior nós tratamos também por um bom tempo da nossa reunião da discussão do projeto do programa de acreditação de cursos do CAL não é a nossa expectativa poder trazer para o plenário talvez agora na plenária de outubro para conhecimento análise aprovação de forma que a gente possa avançar no ano de 2017 na realização já de cinco experiências piloto com instituições nas cinco regiões do país de forma a colocar o programa em funcionamento a partir de 2018 então nós temos aí um vasto material a partir da consultoria que a CEF contratou para tratar do tema assim como as contribuições que recebemos dos nossos parceiros internacionais que já desenvolvem programas semelhantes especialmente o sistema de acreditação de cursos do Arco Sul que aqui no Brasil é coordenado por coincidência pelo conselheiro Fernando Costa e também o sistema de acreditação da União Internacional dos Arquitetos que nos fornece um subsídio bastante importante para a construção do nosso sistema próprio nós temos buscado diálogo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de forma a conhecer as experiências especialmente os problemas decorrentes da implementação ao longo dos últimos anos do selo de qualidade da OAB porque esse assunto ele tem um interesse muito grande por parte das instituições de ensino e aumenta ao mesmo tempo que ele pretende acreditar os cursos de qualidade apenas os cursos entendidos com um curso que tem uma boa qualidade nós também tratamos da revisão da resolução que dispõe sobre o registro de profissionais no CAL vinculado a isso estamos tratando da questão do cadastro do cadastro de cursos também de forma a buscar um caminho para aumentar o acesso da importação de planilhas por parte dos coordenadores evitando assim análises individualizadas de processos de registro dos novos profissionais como os senhores sabem o número cresce a cada ano nós já temos já atingimos o número espantoso de 505 cursos de arquitetura e urbanismo existentes no país então isso faz também com que aumente o número de futuros profissionais nem que pese a alegria da comissão de planejamento e finanças para o futuro é uma preocupação para a comissão de ensino em termos de qualidade que é a meta que a gente almeja aqui no nosso trabalho também discutimos na comissão a regulamentação das atividades de extensão essa é uma demanda que recebemos da comissão de ensino e das instituições de ensino do Rio Grande do Sul tendo em vista que muitas instituições possuem atividades de extensão praticam atividades de extensão e isso está muito relacionado com o assunto que nós temos tratado também que é a questão da residência em arquitetura e urbanismo da assistência técnica então nós estamos buscando formas de costurar todos esses temas de uma forma integrada para poder orientar as instituições a como proceder nesse campo também temos aí a previsão para o mês de novembro está agendado ainda não confirmado mas agendado para o dia 10 de novembro a realização da audiência pública que trata da revisão das diretrizes curriculares nacionais então essa é uma ação que a SEF tem feito junto à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação visando rever aí as nossas diretrizes nacionais os outros assuntos são corriqueiros mas acho que isso é muito importante também a gente registrar que nós recebemos aqui uma solicitação de registro de um profissional oriundo de Minas Gerais foi mais um pedido que nós identificamos com diploma falso nesse caso de uma instituição de ensino que não existe então o que demonstra mais uma vez a importância de termos a importação de planilhas nos nossos cálculos esse é o 16º pedido de registro de profissional ou melhor de pessoas com diplomas ou com documentos falsos esse aqui chegou a falsificar inclusive uma portaria de publicação no Diário Oficial da União no final de semana é isso presidente obrigado obrigado colega Geraldine vamos adiante comissão de exercício profissional colega Claudemir por gentileza leva sete segundos segundo eu fui informado aqui quando liga a primeira vez nada alô alô agora foi bom dia bom dia presidente bom dia a todos os colegas tentarei fazer um relato pelo colega Hugo e das atividades da CEP um relato bem extenso mas serei breve aqui a CEP vem desenvolvendo alguns debates principalmente oriundos da ouvidoria muitas consultas que são realizadas pelos caos isso tem levado a alguns debates como inclusive a proposta de RRT único envolvendo a RRT simples principalmente de grupos executando segurança de trabalho carga e função e também de execução o debate sobre a proposta da CPP que nós recebemos para RRT múltimo mensal de forma a inserir assistência técnica para contemplar os serviços relacionados com a lei de assistência técnica foi uma demanda originada na CPP que acabaram encaminhando e nós estamos debatendo sobre essas questões esclarecer também esclarecimentos sobre atribuições e atividades como eu comentei são várias consultas de caos que vem chegando a CEP principalmente relacionadas às atividades o que pode e o que não pode isso a gente vem esclarecendo juntamente com a assessoria técnica algumas demandas essas são também oriundas da ouvidoria e da RIA como publicações de manuais sugestões relacionadas à atribuição das atividades de arquitetos notei aqui também a reunião que nós tivemos com o CSC com o Cristiano e sua equipe para esclarecer alguns mecanismos do CICAL nas possibilidades de retificar esclarecimento sobre o encontro com o descoberto do CAU São Paulo por exemplo de colégios que emitem uma RIT de projetos paga e depois retifica para execução ou seja acaba sendo uma taxa e duas RITs então algumas situações específicas encontradas que a gente tem discutido com eles também sobre essa situação estamos realizando também um debate sobre a lei 13.267 que é a empresa da June que a gente tem o entendimento que deve ser cadastrado e adaptado a resolução 28 e destacando também a realização do seminário em conjunto com a SED que aconteceu no dia 11 e 12 de agosto na cidade de Curitiba que teve o tema principal os direitos autorais na quinta-feira tivemos uma palestra quarta da noite da advogada Eliane Zenamon e no dia seguinte praticamente o dia todo alguns debates relacionados a resolução em si e algumas situações deverão ser analisadas pela SEP de forma a chegar uma forma de chegar ao plenário algum encaminhamento sobre esse assunto levantado no seminário não tive a oportunidade de participar em função do envolvimento de atividades mas os demais colegas estão trazendo isso para a SEP de forma que a gente possa dar um encaminhamento devido e os demais presidentes são coisas rotineiras que a gente vem debatendo dentro da SEP obrigado obrigado colega Claudemir então na sequência a comissão de organização e administração colega Gislaine por favor bom dia a todos colegas nossos fornecedores aqui nossos colegas do CAL bem rapidamente nós tivemos ontem a primeira apresentação do regimento geral ainda sobre a forma de planilha no conselho diretor acho que foi um debate bem interessante sobre alguns pontos que nós destacamos e que então pretendemos levar a gente sobre a forma de debate e de incorporação de contribuições aproveito para fazer uma observação com relação ao que falou o conselheiro Napoleão sobre o pedido das comissões exclusivas de ética nós na medida do possível tentamos contemplar fizemos uma proposta no regimento bem queria comentar também sobre o encontro da COA que nós tivemos há uns dias atrás e que ao nosso ver teve um bom resultado nós apresentamos a GES Pública Portal da Transparência CSC e destaques do regimento e acho que foi bastante proveitoso conseguimos também coletar contribuições agora no dia 30 de setembro nós temos uma reunião técnica em Pernambuco queremos pedir aos colegas que são da região nordeste que façam uma gestão junto aos seus presidentes com relação à importância de participar desse encontro a pretensão que a gente tem é justamente tratar sobre assuntos bastante específicos que no encontro nacional não são possíveis e tentar baixar nos detalhes mais menores no caso da atuação desses conselhos então a ideia é uma reunião bastante íntima como a gente está falando justamente para que os conselhos se sintam à vontade de colocar sim as suas maiores dificuldades então é muito importante que todos confirmem as presenças sobre a pauta da COA nós estamos trabalhando na minuta de resolução conjunta com vistas aos entendimentos com fé a cal estamos trabalhando também sobre um pedido de inclusão de uma entidade chamada Amparc no no CEAL estamos fazendo por pedido da comissão de ensino um estudo para criar um setor educacional no CAL isso vai também ser parte dos estudos enfim dos andamentos para a reestruturação organizacional do conselho e logo logo vai voltar a pauta e estamos também trabalhando numa resolução de carteiras profissionais nesse momento só nível de coordenador da COA e coordenador da CEP logo a gente vai distribuir para a análise das duas comissões também gostaria de agradecer a manifestação do nosso ouvidor com relação à questão dos prazos e agradecer também a atenção que tem tido com relação à COA e esse retorno de um teste que a gente colocou em prática me parece que é uma é uma atitude bem interessante a gente lançar em teste alguma coisa para ver se funciona ou não e depois então poder referendar com mais segurança com mais tranquilidade eu acho que foi uma iniciativa interessante nesse sentido a gente poder testar primeiro e depois então efetivamente regulamentar eu acho que isso é para nós COA isso é tão importante quanto qualquer resultado que se obtenha com relação a essa determinação e por fim gostaria de fazer um breve relato sobre a GESPública nós estamos tendo reuniões aqui internas com a coordenação do programa e as coordenações dos grupos de trabalho ensejando um relatório final para que seja então apresentado e já está sendo feita uma aproximação com a assessoria de planejamento do nosso conselho para que essas oportunidades e de melhoria que estão sendo detectadas e tratadas nesses grupos já sejam de alguma maneira incorporadas ao plano de ação de 2017 a ideia é que agora em setembro seja finalizada uma proposta de ação de ações desse programa para 2017 evidentemente visando o planejamento do próximo ano finalizando a gente precisa que os colegas conselheiros também de alguma maneira façam uma gestão junto aos seus presidentes nos estados para que deem andamento aos programas de GESPública em especial àqueles que aderiram ao programa naturalmente porque alguns conselhos não estão acompanhando conforme a gente está propondo enfim então pedir aos colegas um reforço aí na ajuda para que os caos dos estados possam acompanhar de forma mais efetiva a implantação do GESPública é isso obrigado Obrigado colega Gislaine então para concluir os relatos das comissões último mas não menos importante colega Anderson da comissão de planejamento e finanças por gentileza Bom dia senhor presidente bom dia colegas bem a CPFI reunida nos dias 1 e 2 deste mês de setembro tratou com a sua pauta até relativamente extensa eu vou tentar resumir rapidamente aqui as atividades da própria CPFI tratamos da avaliação do processo de contratação do seguro saúde desculpa do seguro viagem para os conselheiros e o encaminhamento e a informação que nos foi dada pela casa que estava num processo licitatório encaminhado para desenvolvimento do processo licitatório disso como isso provavelmente será feito por pregão imaginamos aí que no início do mês já na entrada do mês nós poderemos ter o resultado dessa situação tratamos também da auditoria que foi autorizado por esse plenário no Cal Maranhão tivemos auditoria interna realizada pela casa mas a visita do colega Heitor aquele conselho estadual fazer agora é fecharmos o relatório a respeito dessa auditoria e das observações do colega Heitor naquele conselho e trazer a este plenário o resultado das possíveis ações para o Cal Maranhão obtivemos obtivemos o relato da nossa assessoria de planejamento com relação a arrecadação desse primeiro semestre de janeiro a junho apesar da arrecadação estar em níveis relativamente normais estáveis nos preocupa a arrecadação do segundo semestre tendo em vista que essa arrecadação historicamente é feita pelo RRT é feita pelo RRT e temos observado uma queda na arrecadação do RRT com o histórico dos anos anteriores então nós temos que observar e vamos observar isso de perto mas também já com a tranquilidade de termos feito o nosso trabalho a nossa tarefa aqui no plenário que foi reduzir o nosso orçamento na reprogramação orçamentária avaliamos a solicitação da sede com relação a proposta de destinação de recursos oriundos das sanções das verbas das multas para aplicações específicas em fins educativos solicitamos um estudo da nossa área técnica acerca do volume dessas arrecadações não fechamos ainda o entendimento mas já adianto que é muito baixo cerca de 14 mil reais e que não justificaria então uma ação de destinação desses recursos específicos pelo trabalho administrativo que isso faz acho que posteriormente caso haja volume significativo aí a gente poderá voltar a pensar nessa situação mas responderemos a sede acerca dessa análise aí tivemos então a análise da reprogramação orçamentária do Calpará e do Cal Santa Catarina que virá a este plenário nessa sessão plenária situação das prestações de contas também trimestrais nós encaminhamos ofício ao Cal Moranhão Espírito Santo Amapá Rondônia Pará Pernambuco Paraná Roraima Santa Catarina Sergipe cobrando as informações em atraso dessas prestações de contas trimestrais e por fim tivemos aí uma informação da área técnica acerca da necessidade agora de nós registrarmos os boletos de cobrança para que tenha segurança no processo de cobrança e também continuar com as facilidades que os colegas arquitetos têm ao recolher os recursos ao CalBR foi isso ao presidente num resumo breve acerca das atividades da comissão obrigado colega Anderson demais colegas membros das comissões tiveram seus relatos apresentados aqui antes de ao relato da presidência ao destaque que eu trago aqui para o plenário em consideração aqui a solicitação da colega conselheira por Minas Maria Elisa vamos fazer um levantamento aqui sobre as conferências estaduais de arquitetura e urbanismo visto que nós pretendemos no próximo ano realizar a nossa conferência nacional eu vou fazer eu sugerir o seguinte Maria Elisa eu vou fazer uma chamada nominal aqui e o conselheiro do estado se tiver a informação anote aqui quer dizer informe se vai haver conferência estadual nesse ano no seu estado se souber o tema que está sendo proposto para a conferência estadual também nos informe e caso não esteja informado caso não saiba se puder conseguir isso até o final dessa plenária seria bom porque aí nós poderíamos após a plenária na segunda terça-feira a gente organiza isso direitinho e distribui o conhecimento de todos pode ser assim com informação se vai haver a conferência no estado se souber o tema o tema e a data quando deverá ser feito sim preferem assim então na abertura amanhã você não sabe então vamos fazer o seguinte na abertura da reunião amanhã está bem na abertura amanhã de manhã a gente volta a esse assunto então recuperando os colegas que não estavam no início da reunião buscar informação no estado se o estado vai se o caos estadual vai realizar uma conferência estadual ou distrital no meu caso vou procurar saber também quando vai realizar e o tema se já houver tema qual o tema que será posto para ouvir os colegas do estado a sociedade enfim então amanhã às nove horas eu volto nesse assunto bem vou no relato da presidência como eu costumo dizer eu faço o relato semanalmente os colegas estão informados às vezes um ou outro tem alguma dúvida ou interesse faz a solicitação me escreve eu respondo enfim então acho que não há necessidade de fazer um relato detalhado do mês inteiro vou fazer um destaquezinho em função dessa pauta especial que nós vamos ter em seguida sobre o BIM sobre o BIM vou fazer o destaque em função dos debates que tem ocorrido no Congresso Nacional tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados sobre a revisão da lei de licitações um dos dois pontos tem sido trazidos à discussão por alguns senadores alguns deputados inclusive tramita também em debates internos da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados a utilização do software BIM dos softwares do sistema BIM como exigência na contratação de projetos para obras públicas e o seguro de performance esses dois itens têm sido ventilados para se tornarem exigência outros países já adotaram adotam esse sistema fizeram programações e tudo para a implantação progressiva o nosso palestrante eu não vou nem me aprofundar nisso porque ele certamente vai abordar esses assuntos também já que tem o Contier tem nos acompanhado particularmente quando o assunto é esse tecnologia de projeto BIM essas coisas o Contier é um estudioso e utiliza o sistema já desde o ano 2000 desde 99 2000 conhece profundamente o assunto na prática no exercício profissional bem então o que nos preocupou desde o início dessa discussão quer dizer a primeira oportunidade em que esse assunto surgiu foi já em 2012 2012 ou início de 2013 no Senado na discussão a vida no Senado e em 2013 com certeza em 2013 no final de 2013 numa discussão na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados na utilização obrigatória do sistema BIM nos projetos contratados licitados para obras públicas discutimos discutimos isso na época no Conselho Diretor e com a nossa assessoria e temos convergido para uma ação em três linhas que nós consideramos fundamentais para que os arquitetos não sejam pegos desprevenidos ali à frente particularmente na disputa com colegas de outros países por outro lado também há tendência de abertura de mercado na área da construção civil primeiro buscar algum tipo de acordo para redução de custo para os softwares utilizados nos escritórios de arquitetura para que os nossos escritórios se coloquem tecnologicamente impede igualdade com escritórios de arquitetura de outros países segundo obter linha de crédito com instituição bancária para vamos dizer a viabilização dos jovens arquitetos dos pequenos escritórios terem também equipamentos hardware e softwares no caso dos comprados terem acesso a financiamentos específicos customizados para arquitetos e terceiro promovermos incentivarmos cursos de formação para a utilização desses softwares particularmente o sistema BIM bom no primeiro caso na discussão para redução de custos já desde uma oportunidade numa discussão na própria no próprio congresso nacional que tinha presença de alguns fabricantes de softwares lá nós iniciamos um diálogo com esses fabricantes colega Contier fizemos reunião lá no no Cal colega Contier a nossa assessora Luciana Rubino o ouvidor o colega Hugo Seguchi da comissão de exercício profissional e posso dizer para os colegas que nós estamos nos encaminhando para obter uma redução de custo nas licenças de uso desses softwares o colega Hugo Seguchi até já havia anunciado isso acho que duas sessões atrás acho que se não me engano na 56ª plenária o colega Hugo chegou a verberar isso aqui no caso do financiamento de equipamentos de escritórios essas coisas os colegas também já têm conhecimento o Banco do Brasil já esteve aqui conosco uma primeira linha de crédito já está em curso que é o financiamento de projetos e a segunda será essa financiamento de equipamentos específicos para os arquitetos e a terceira depois financiamento de obras para arquitetos empreendedores que têm terrenos próprios e querem construir diretamente particularmente a nossa gerência financeira a gerência geral tem tratado disso com o Banco do Brasil e como eu disse eles já estiveram aqui e nessa área de incentivo a realização de cursos para a utilização desses softwares pelos escritórios esperamos que as entidades possam promover esses cursos as faculdades de arquitetura já tem feito normalmente e nos estados em que não houver entidade o próprio CAL poderia promover esses cursos também hoje inclusive nós temos aqui nos visitando o diretor-geral da Graphsoft que é a empresa que fabrica o software Arquicad o senhor Miguel Cripal o diretor-geral da Graphsoft por favor peço que se levante para os colegas conhecerem muito obrigado Miguel por ter aceito o nosso convite e hoje vamos conversar um pouco sobre um desses três assuntos que eu citei aqui inclusive até sobre a possibilidade da Graphsoft também facilitar o acesso a cursos específicos e tudo ver como é que nós podemos contribuir colaborar com a empresa e outras Arquicad outras empresas as empresas que se dispuserem a entrar nesse processo de desenvolvimento dos escritórios de arquitetura brasileiro para eles se colocarem assim nas condições de atuar vamos dizer bem no mesmo patamar dos nossos colegas de outros países essa eu acho que é uma das obrigações do conselho no gerenciamento da profissão na luta pela melhoria pelo desenvolvimento da prática profissional da arquitetura e urbanismo no Brasil então é esse o destaque que eu faço das discussões que nós temos tido aí nos diversos assuntos que eu já informo regularmente para os colegas conselheiros e então eu vou passar então ao nosso tema eu vou convidar o nosso colega Contier eu não sei como é que você prefere Contier se ficar aqui à mesa ou lá na frente lá à frente eu peço então o microfone já está lá já está com o microfone eu vou convidar o colega Contier já falei dele aqui no início todos sabem ele é inclusive a suplente de conselheiro federal do Cal Brasil por São Paulo e já há algumas décadas transita com intimidade na utilização do sistema BIM nos projetos do seu escritório e nas faculdades em que ele exerceu a função de coordenador de curso ele também tem promovido a divulgação do uso enfim a atualização dos estudantes e jovens arquitetos no assunto então por favor Contier fica à vontade aí e na sequência dessa apresentação do Contier aí vamos abrir uma rodada de discussão os colegas que tiverem interesse em esclarecimentos em maior aprofundamento no assunto o Contier vai ficar aí à disposição para responder para esclarecer e ouvir sugestões também enfim dentro do trabalho que ele paralelamente realiza conosco aí nesse assunto por gentileza Contier caríssimo Haroldo caríssimos colegas arquitetos e conselheiros é um prazer imenso estar aqui fora da mesa falando sobre uma coisa que eu conheço muito é esse daí me apresentando eu estou nessa luta bastante tempo e eu tenho vários chapéus ora como arquiteto ora como membro de instituições ora como professor e coordenador de curso de arquitetura mas há muito tempo estou lutando não só pela criação do nosso conselho fui conselheiro do CREA depois participei de toda a articulação do CBA durante desde a época que o Fayette nos declarou reunidos em assembleia permanente reunidos em colégio de arquitetos e estou desde 2002 lutando com o BIM é isso que eu vou apresentar para vocês eu vou começar do começo para alguns que conhecem bastante como o Marcelo vai ser um pouco enfadonho mas eu acho que precisa ter um nivelamento o nosso escritório fez obras de todo porte residências edifícios institucionais edifícios comerciais em Porto em Manaus e este projeto aqui foi o último projeto feito em CAD no nosso escritório no ano 2000 a estação terminal do VLP veículo Leveson Pneus que sai do Parque Dom Pedro e vai até o Sacomã esse projeto começou no governo Celso Pita era um projeto do arquiteto Rui Otaque e depois foi abandonado virou mais um esqueleto da cidade de São Paulo quando nós tivemos uma prefeita que está se recandidatando agora ela resolveu retomar essas obras e quando se fez o orçamento da estação terminal ela custava o preço da linha toda o que não era possível esse projeto foi cancelado e eu desenvolvi o projeto executivo sem ter um básico nós fizemos simplesmente SPTrans fez um projeto funcional e a partir daí desenvolvemos o projeto executivo um projeto complexo porque é uma estação eu tenho embaixo uma rodoviária por assim dizer são terminais de ônibus e eu tenho em cima onde chega o veículo ele faz a curva aqui embaixo e retorna o veículo leve sobre pneus na época era uma novidade hoje circula em São Paulo são aqueles ônibus articulados biarticulados ou triarticulados e que este caminhava numa calha e tinha um sistema de guiagem no começo do projeto esses esses ônibus eram montados como todos os ônibus brasileiros em cima de plataforma de caminhão ou seja chassi eixo cardã aquela escadaria para subir no ônibus quando a Marta assumiu ela trocou o veículo mas o projeto estava pronto quando ela resolveu trocar pelos ônibus de plataforma abaixo aqueles ônibus kneeling bus que tem aeroporto também que eles se ajoelham para você entrar e a plataforma que estava nessa altura passou a precisar ficar nesta altura ora as escadas rolantes que ligam as plataformas de ônibus ao mezanino que faz a interligação com o metrô até a plataforma de embarque elas são compradas anos antes escada rolante não é porque está por ter você tem que encomendar fabricar ou seja no dia que a gente começou a desenhar o projeto executivo já estava sendo encomendado escada rolante e aí dá uma lixadinha para acertar os níveis não dá para lixar escada rolante tem que fazer um ajuste do projeto a SP3 não não se preocupe que nós pagamos a modificação do projeto 300 arquivos em CAD com vários deles quer dizer cada folha tem vários arquivos com um external reference procurar se tudo foi ajustado abaixa o piso tem que abaixar todas as portas senão lá viram janelas lembramos de abaixar todas as portas o corrimão foi baixado junto ou seja acabado essa fase a SP3 de fato nos pagou 20 mil reais na época uma bobagem e a gente com aqueles monitores pequenos de 14 polegados que a gente usava na época tentando resolver isso foi uma angústia e eu resolvi não se brinca mais disso não é possível a gente é responsável pelo nosso trabalho e a chance de errar é gigantesca isso era o ano 2000 ouvi um boato que a Autodesk tinha comprado uma empresa inglesa chamada Revit que tinha uma coisa que me interessava muito trabalhava com um único arquivo todos trabalhavam num único arquivo era isso que eu queria consultando não isso é boato não não compramos nada em seguida meses depois eles anunciaram que de fato tinham comprado a empresa que um vendeu software no Brasil eu já era usuário da Autodesk bom nesse caldo de angústia eu me lembrei disso aqui não sei se vocês conhecem ao vivo mas sabem perfeitamente o que é essa estela esse senhor é o Amurabi e esses arranhãozinhos nessa estela imensa são os famosos caracteres cuneiformes nessa estela está gravado um conjunto de posturas jurídicas e legais que comandava todo o reino e é lá que está escrito os nossos primórdios legais eu acho que a profissão mais antiga do mundo continua sendo aquela mesma mas a nossa foi a primeira a ser regulamentada não existe regulamentação possível para a medicina o pajé faz lá algumas coisas e ele é um intermediário dos deuses se o paciente não se cura jamais o pajé é responsabilizado o curandeiro é responsabilizado ele é um intermediário o paciente não fez jus às preces dele só que quando a gente morava em cavernas a gente tinha as cavernas perto das caças e as caças tinham o mau hábito de existirem longe das cavernas e a gente tinha que ir atrás dessas cavernas dessa caça e tivemos que construir os nossos abrigos quando o nosso abrigo caía não havia a quem responsabilizar nós éramos os culpados e não só na época do olho por olho dente por dente quer dizer se causa a morte do filho que se mate o filho do arquiteto é capital a coisa se ela causar a morte de um escravo ele dará ao proprietário da casa o escravo do mesmo valor e aqui começam as reparações isso é pré lei do consumidor as reparações pecuniárias se a parede não está boa o construtor o arquiteto construtor empreiteiro a tradução não existe tradução possível vai ter que reparar as próprias custas esse Amurabi é que me deixou enlouquecido na entrega desse projeto para a SP Trans será que eu vou ser responsabilizado por trocar uma escada rolante porque não é uma questão de corrigir o projeto é reparar o que foi feito segundo um projeto incompleto deficiente ou com algum erro visto de origem outra coisa que me chamava atenção nessa época eram essas coisas isso está no Metropolitan e tem uma etiqueta Dollhouse casa de boneca mas eu vi outras no Louvre e depois também no Metropolitan outras mais interessantes que essas essa é um matador um açougue tem aqui isso daqui é 1980 antes de Cristo aqui estão uns pernis aqui temos o pessoal contando quantos pernis tem aí aqui um celeiro os trigos todos os sacos de trigo o pessoal fazendo os escribas fazendo a contabilidade de quantos sacos de trigo tem aí e um jardim quando se descobriu o túmulo do Tutankhamon a humanidade ficou maravilhada com a riqueza do tesouro coisa espantosa a máscara funerária do Tutankhamon que está exposta no Museu do Cairo é uma coisa absolutamente deslumbrante de ouro com esmaltes é uma coisa absolutamente incrível mas também havia tudo o que ele precisaria na segunda etapa da vida os sacerdotes liam todo o texto do livro dos mortos e deveria ressuscitar o faraó na vida eterna e ele ia precisar da carruagem do mobiliário do corpinho dele embalsamado das vísceras que estavam naqueles vasos canope ao lado dele do gato de estimação dos falcões de estimação tudo que ele ia precisar estava lá inclusive o tesouro e estava isso aqui o que isso aqui fazia lá eu vou contar uma coisa que eu acredito porque é bonito não tem a menor informação é uma informação irresponsável que eu vou dar eu acho que isso era o projeto que estava enterrado lá quando o faraó ressuscitasse ele pegava um desse assim me dá um desse daqui grande era o que ele ia precisar na vida eterna não existe registro de como os egípcios faziam os seus projetos eu acho que faziam assim eu acho que faziam maquetes e ordenavam ó me faz um desse daqui em escala um para um mas as maquetes não só eles usaram a catedral de St. Paul's St. Paul's Cathedral em Londres foi construída entre 1670 a 1720 pelo Rem um arquiteto que fez a Maria das Igrejas de Londres e da Inglaterra reparem que isso aqui tem dois níveis reparem a cúpula esse é o senhor numa época que nós arquitetos eram muito elegantes veludos e rendas a gente não usa mais isso esse é o Christopher Herm esse é um desenho dele é um desenho que está exposto na cripta da catedral de St. Paul's um outro desenho dele é um código de representação embaixo eu tenho uma planta eu tenho uma elevação que se corta não havia um código formal de representação de projetos eram todas belíssimas ilustrações mas ele também precisava de outros elementos para ele fazer decisões de projetos essa maquete que está exposta também na na cripta da catedral uma maquete feita em carvalho veja não tinha aqui dois pavimentos era um pavimento só ele estava estudando a cúpula tem várias maquetes da cúpula era uma maquete de decisão de projeto não era para vender o projeto ele mandava fazer em carvalho como se podia fazer na época o artesão fazia segundo o desenho dele ele examinava fazia outro desenho e assim ia mas não só ele usou maquete muitos usaram e em Barcelona a igreja da Sagrada Família também tem uma construção de maquetes que é uma coisa extraordinária são fios pendurados pendurados num teto com pesos que são saquinhos de areia onde ele estuda como a força é distribuída através do peso é uma maquete analítica e o mais extraordinário os nossos professores de estrutura faziam isso pegavam uma correntinha correntinha de bijuteria pendurava ela fazia a curva dela a catenária daí pediam para os alunos pincelar com resina acrílica depois que aquilo endurecia virava ao contrário estava o arco feito direitinho e aqui virando ao contrário aqui está a catedral também está exposto lá na igreja da Sagrada Família dá para ver perfeitamente as torres e como isso se distribui até as fundações uma maquete analítica bom esse senhor o Gaspar Monge são três assuntos que vão agora se afunilando ele é o cara que inventou a geometria descritiva ele que propôs que um objeto tridimensional fosse representado em planos projeções ortogonais nos planos que é o jeito que a gente trabalha hoje então a gente tem concebe porque o arquiteto não pensa paredes ele pensa espaço ele pensa tridimensionalmente e faz uma representação bidimensional deste jeito o nosso cliente olha plantas cortes elevações e tenta construir mentalmente o espaço eu duvido que algum cliente meu tenha conseguido fazer isso eu reparo quando eles entram nas obras a cara de paisagem que eles fazem é porque não entenderam de fato o que eles estavam comprando é um ato de fé a compra de projetos de arquitetura no mundo do CAD eu desenhava linhas que representavam uma parede eu fazia a representação do espaço bidimensional através de um código de representação no mundo bin e aqui eu quero fazer uma uma vírgula que não é software bin é um processo de trabalho vários softwares atendem a plataforma bin mas o Revit não é bin o Revit trabalha do bin assim como o ArchiCard assim como o Ecosim da Bentley é uma forma de trabalhar onde eu construo o espaço me utilizando de objetos eu me sirvo de paredes de pisos de vasos sanitários de portas de caixilhos e vou montando esse espaço cada objeto que eu coloco nesse espaço eu estou aqui demonstrando com telas do Revit que é o produto que eu uso mas que o ArchiCard tem outra forma de apresentar a mesma coisa e o Ecosim da Bentley também eu sou usuário aliás de Revit da Autodesk e do concorrente do Ecosim da Bentley não sou usuário do ArchiCard segundo o Miguel ainda se o meu cliente me pede desenhos feitos com a mão esquerda eu contrato um exército de canhotos já tive cliente que me pediu com Bentley já tive cliente que me pediu com Revit não dá para recusar cliente ainda mais hoje em dia mas cada objeto que eu coloco ele tem uma série de propriedades ele não tem a porta não tem uma altura ele tem um parâmetro altura se eu escrevo 2,34 a porta se estica se eu ponho 2,10 ela encolhe é um objeto paramétrico ela tem um parâmetro dito largura largura de 60 70 80 90 e a porta se modifica modifica a sua geometria para se adequar ao parâmetro que eu insiro todos os parâmetros geométricos e parâmetros não geométricos a porta é feita do que? de madeira é para pintura tem que grupo de ferragens tem dobradiz tem maçaneta qual maçaneta esse conjunto de informações não geométricas é o I do BIM é o information aliás a geometria também mas então esse objeto paramétrico contém informações geométricas e não geométricas o que vai mudar completamente o jeito de a gente trabalhar ela tem soleira tem maçaneta espessura da folha altura tudo especificado parâmetro a parâmetro vai ter guarnição não guarnição aqui que eu coloco isso e na hora que eu coloco que tem guarnição ela aparece aqui no montante imaginem que eu construí um espaço não desenhei construí digitalmente mas eu construí com a lógica da arquitetura eu não ponho uma porta solta aqui no espaço a porta está inserida numa parede que é como a gente pensa realmente quer dizer é uma abertura na parede eu só posso colocar uma porta numa parede eu vou construindo esse espaço imaginem que o espaço inteiramente construído eu coloque uma câmera olhando para baixo com uma certa visão de raio-x o que que essa câmera vai ver? uma planta imaginem eu posso aproximar e ver um detalhe da planta uma ampliação ou um detalhe aquela porta e suas propriedades ou um corte do edifício ou eu coloque um filtro como nas máquinas antigas a gente colocava filtros e assim eu não quero ver geometria eu só quero ver I e ela me aparece com uma tabela de informações as mais diversas imaginem que isso não sejam câmeras fotográficas mas que sejam filmadoras online esse processo eu retiro uma privada de um determinado pavimento o que acontece? ela some da planta some do detalhe some do corte some do quantitativo automaticamente some de tudo aquele meu medo no projeto da SP Trans de ter esquecido alguma coisa não existe aqui eu coloco um objeto automaticamente ele povoa todas as vistas que eu criei daquele modelo o desenho automático o desenho automático médio a gente tem que calibrar para que fique com a cara que a gente gosta quer dizer tem um trabalho de exercício gráfico para dar qualidade gráfica ao desenho mas enfim o desenho é uma foto é um filme não é mais o que a gente fazia antigamente muda completamente o jeito de abordar a questão eu digo que o BIM pelo menos o Revit que eu conheço mais a fundo é um software para gente velha que nem eu o AutoCAD eu sempre usei 10% dele são centenas e centenas de comandos você vai lá line of set trim e acabou círculo arco e o resto eu não sei aqui não colocar porta porta eu sei janela piso parede são meia dúzia de comandos de objetos e o resto o resto é arquitetura o resto é arquitetura definir critérios parâmetros propriedades eu tenho aceitado no meu escritório gente que não sabe BIM mas que vem com arquitetura pronta arquitetura no ensino vinha o ensino rapidinho mas a arquitetura tem que vir pronta a idade média dos meus arquitetos saiu de 20 e poucos anos passou para 30 e poucos eu preciso de arquitetos maduros porque o tempo inteiro tem que tomar decisão de projeto esse é um dado absolutamente espantoso que uma construtora me passou eu prometi que não entregava o santo só milagre ela estava fazendo uma avaliação se implantava BIM ou não e ela resolveu fazer um rastreamento dos changer orders por que que mudou quem que pediu a mudança mas já estava definido quanto custou a mudança e começou a fazer uma avaliação não é possível que 80% de um projeto tenha que sofrer alteração não é possível pensar que 45% dos documentos tem que sofrer revisão após a emissão do executivo mas isso é a realidade deles é a realidade que as construtoras não contam para a gente varrem para baixo do tapete isso aqui é prejuízo dele prejuízo? não o cliente paga a conta tem gordura suficiente para fazer pagar tudo isso e o número final é vultoso reclamam de pagar 1 2% para projeto mas rindo eles pagam até 5% do custo da obra em desperdício e quando você fala mas como assim faz parte faz parte do processo é assim mesmo como assim mesmo isso é má engenharia é má construção é mau projeto é assim sempre foi assim não compreendo os benefícios para quem constrói são evidentes essa palestra o Júlio me perguntou se fica disponível fica disponível depois a gente faz um pdf apesar de ter muita ilustração acho que não tem esses dados são poucos mas ela vai ficar disponível ninguém precisa se preocupar em anotar não tem por que fazer as built o tempo inteiro você está fazendo o definitivo você tem redução de retrabalho mas isso é coisa que nos interessa também para os projetistas eu reduzo o retrabalho o meu cliente mal paga trabalho retrabalho é prejuízo é isso que nós não podemos ter porque ninguém paga essa conta o construtor tem lá os macetes tem uma gordura gigantesca que reduz um pouco o lucro mas o cliente paga a conta eu tenho documentos mais assertivos na hora que eu tirei uma privada e ela assumir todos os documentos eu confio no meu projeto não depende do modo antigo porque no modo antigo eu faço a planta o Renato faz o corte você pega e faz uma elevação Haroldo você lembrou de apagar a privada do banheiro tal? lembrei ela lembrou de tirar da planilha de quantitativo? não são documentos soltos aqui não aumentar assertividade é uma coisa extraordinária para os nossos escritórios e redução de retrabalho que isso significa além disso eu tenho uma coisa que eu não tinha eu posso entregar mais coisas melhorando a minha performance com relação ao mercado ou eventualmente vendendo essas coisas novas que eu não entregava e que passo a entregar não só perspectivas ou maquetes eletrônicas quantitativos eu posso entregar coisas com segurança quando a gente fazia quantitativos a gente não arriscava muito vinha um analista de custos da construtora um orçamentista punha uma régua toda torta no nosso desenho e media tantos metros de altura por tantos metros de comprimento tantos metros de cortina quem falou o que tem atrás do painel Calber é cortina mesmo ou uma placa de ouro só o arquiteto sabe o orçamentista não sabe a responsabilidade é do arquiteto agora o arquiteto com os instrumentos precários que tinha no CAD se arriscar a entregar um quantitativo é da chance ao azar então a gente preferia delegar para os orçamentistas estou falando de coisas que eu sei que é uma praxe absolutamente comum no Brasil vou mostrar rapidamente alguns casos do nosso escritório esse é um projeto que me enganaram bom me enganaram queriam que eu fizesse a modelagem como modelagem eu sou arquiteto faço projeto não mas o projeto já vai ser feito por um arquiteto de confiança do grupo nós queremos a modelagem para fazer o clash detection o cheque de interferências eu não faço isso mas veja bem é uma obra emblemática é emblemática o cliente emblemático é então você faz aquela concessão só desta vez só desta vez e eu me propus essa era a expectativa inicial a fazer coordenação e compatibilização de todo empreendimento são 3.600 unidades são 700 mil metros quadrados de área construída identificar conflitos auxiliar a correção de projetos quantitativo de materiais e apoio ao planejamento da obra primeira coisa verificação de interferência do clash o clash é análise quando você tem o objeto 3D eu tenho softwares que analisam a sobreposição de geometrias a interferência entre uma geometria de um objeto e a geometria de outro objeto de uma forma que a gente nunca conseguiria fazer muito menos na velocidade que o software faz isso ele roda em 5 minutos apresenta 5 mil interferências é um projeto residencial e a gente apontou tem um duto que está furando uma viga não tem furo previsto na viga tem isso e aquilo entregamos todos os relatórios nós modelamos instalações o que a gente não faz eu não faço projeto de instalações eu apenas modelei para eles e depois eu vou ter que fazer uma mea culpa e levantar um alerta gravíssimo sobre essa questão é isso que vocês queriam? exatamente isso só que isto visto em elevação é isto daqui como monta ah bom veja bem você reparou de fato não é possível então você corrige meu arquiteto mim não corrige nada de hidráulica eu não tenho a menor ideia não vou me assumir uma responsabilidade vocês me pediram para modelar daqui o clash mas o que adianta o clash sem alteração? bom não sei vocês queriam ver o clash quando eu entrego um projeto eu entrego a solução de todos os clashes eu entrego resolvido não mas a gente quer ver as interferências bom mas eu já resolvi as interferências agora as interferências dos outros e daí eu compreendi que não era possível apenas o autor pode fazer esse tipo de coisa e aqui eu me acolpa fiz e tem um monte de gente fazendo modelagem inclusive gente que não é profissional tem qualquer menino talentoso em programas 3D está fazendo não é arquitetura é só modelagem não não é cirurgia eu cortei dei uma mexida lá dentro e depois costurei não é cirurgia como assim? aqui tem um leigo dando assessoria para o Banco do Brasil para a Polícia Federal leigo dando assessoria de BIM mas ele só faz modelagem ele não faz arquitetura a gente vai precisar ficar atento a esse desvio que apareceu não deu certo porque isso era um contrato de escravidão eu corrigia eu apresentava os erros eles mandavam para o projetista eu remodelava o que o projetista tinha corrigido infinitamente quer dizer contrato de escravidão não quero rasga e uma arquiteta de um dos condomínios condomínio 9 lá no finzão perto daquela lagoa tem um lugar lá que é amaldiçoado um brejão ela resolveu peitar e falou assim vou rasgar o contrato da empresa que fez projeto hidrossanitário porque prometeu que ia entregar BIM não entregou BIM tem um monte de problemas ela cancelou o contrato e nos contratou para fazer projeto de relações chamei um engenheiro e junto com esse engenheiro a quatro mãos uma equipe de engenheiros hidrossanitários eles discutindo esses parâmetros e soluções e a gente junto com eles modelando apresentando pode ser assim pode ser assado e nós recebemos isso que é o que todo mundo recebe são diagramas unifilares adimensionais e nós produzimos isso agora não é mais uma representação do cano é o próprio cano com a espessura dele eu não preciso ter uma bandeirinha dizendo que é de 4 polegadas ele está desenhado com 50 milímetros com 75 milímetros e eu vou entregar eu vou entregar isto daqui para o empreiteiro não ele não vai entender ele entende é mais do que óbvio isso não, não, não ele precisa receber como ele sempre recebe então nós fizemos um filtro para aquela câmera que olhasse esses canos no tamanho certo lia um cano de duas polegadas e representava com um diagrama unifilar porque eles juravam que tinha que ser assim então esse é o nosso projeto só que agora a distância entre os dutos está atendendo a real dimensão dele não é mais um simplesmente uma linha aqui está uma ampliação para mostrar como isso foi feito isto é visto sob o piso as instalações vistas sob o piso eu vou mostrar e olha é só um apartamento residencial não é instalação especial não os projetos ficaram mais complexos só é um projeto residencial simplesinho olhado eu destampei tirei a laje e estou olhando para baixo e tirei o forro e estou olhando para cima isso era um dos objetivos aproveitar a furação existente para não ter que fazer novas furações na viga ar-condicionado todas as instalações resolvidas e a partir disso nós então entregamos todos os projetos com todas como eles costumam receber só que os empreiteiros os construtores doutor dá para fazer outra vista daquela 3D dá para imprimir e levavam embora se imprimir e já levava com eles nossa agora que entendi isso aqui claro na obra não se resolve nada na obra se improvisa se desperdiça se erra se joga fora apenas isso a solução é no papel no projeto esses são dois projetos contratados escritório integralmente em BIM essa é a sede da Petrobras em Santos que já apresentei diversas vezes é a primeira licitação pública que exigiu BIM nos projetos 2011 eu usava desde 2002 quando a gente apareceu na licitação ué mas você usa BIM uso mas você nunca falou ninguém nunca me perguntou ninguém usava só eu usava quer dizer ninguém queria saber disso eu continuava entregando os desenhos que sempre entreguei e a vantagem era minha era interna eu estava entregando documentos assertivos eu não tinha retrabalho a vantagem era exclusivamente o meu escritório bom e esse outro projeto esse tem 100 mil metros quadrados esse aqui tem 120 mil metros quadrados isso aqui é na Faria Lima é o último projeto que a gente fez ele tem 6 subsolos 32 pavimentos tem um teatro e tem um pequeno mall numa rua lateral esse empreendedor ele contrata o projeto o projeto não é nem básico é o conceitual ele contrata nos Estados Unidos ele gosta disso esse daqui o conceitual desse projeto é feito pelo filho do Pei o Pei da Pirâmide do Louvre tem um filho que tem um escritório em Nova York que fez o conceitual esse meu cliente entregou para um colega nosso que é conhecido como tropicalizador de projetos eu não sei o que é mas enfim tropicalizador veio em pé polegado ele acho que transformava em metros centímetros bom enfim ficou dois anos com esse nosso colega que não conseguiu emitir as plantas de prefeitura determinar a área claro essas essas fachadas tem inclinações positivas e negativas um andar é absolutamente diferente do outro e com faces inclinadas ou seja dependendo de onde você faz a planta tem uma área ou outra não dá para fazer isso em CAD enfim de novo veio parar na minha mão depois de uma negociação muito longa chegou no meu escritório já temos o BIM já feito você quer partir daí eu falei não não eu quero partir dos desenhos que vieram do PIM impressos pois na mesa o meu arquiteto eu tenho um arquiteto sênior mais velho ele precisa de medicamentos quando ele não toma os medicamentos dele ele sai rasgando é uma coisa ele é tarja preta ele o projeto não passa e foi embora volta como o projeto não passa não ele não passa nem nas normas de acessibilidade nem nos bombeiros a escada claro escada americana não tem nada a ver com a nossa tem outras outras restrições quando você muda a escada de um projeto desse porte você muda o projeto mudou os níveis que seja em centímetros mudou tudo mudou o tamanho da caixa de escada ou seja é um começar do zero e foi uma espécie de auditoria do projeto que eu tinha do tal do projeto conceitual esse é um outro corte aqui é uma das nossas questões eu tinha sob o piso eu tinha insuflamento de ar-condicionado além de todas as caixas elétricas distribuição de elétrica o que é laranja e vermelho é elétrica o que é azul é ventilação desculpe é hidráulica e o que é verde é ventilação e ar-condicionado e aqui eu tenho não só coisas correndo sob sob o forro como eu tenho sob o piso normalmente nós entregamos eu também tenho suplamento de ar-condicionado pelo forro tenho sprinkler tenho iluminação enfim normalmente eu entrego planta de piso planta de alvenaria e eu entrego planta de forro refletido que não é todo mundo que entrega mas nós sempre entregamos nesse caso eu ia ter que entregar além dessas três eu ia ter que entregar entre piso e entre forro cinco plantas por pavimento nenhum pavimento tipo ou seja cento e tantos desenhos só de plantas o projeto acabou com 450 folhas a zero alongado aqui um outro corte mostrando essas instalações estrutura metálica tudo foi construído digitalmente aqui dá pra ver as instalações passando sob e sob quer dizer sob forro e sob piso vocês estão vendo que tem umas coisinhas cinzas um pontilhado é cada apoio de piso elevado porque tem que fazer a contagem deles eles estão modelados porque eles fazem interferência nas coisas que passam sob o piso essa é uma vista do salão mostrando o que tenho além das vigas eu tenho sob o forro isso tudo e sob o piso eu tenho isso tudo aqui uma outra situação claro que aqui a minha questão é arquitetura projeto de instalações feitos por terceiros eu junto no meu projeto e vou resolvendo os conflitos que aparecem eu aqui só fiz arquitetura essa é uma reunião de compatibilização no nosso modo tradicional a gente acaba o projeto de arquitetura o básico entrega para um calculista que lança o básico de estrutura entregamos isso fazemos uma revisão entregamos isso para instalações que lançam as instalações a gente rebobina o filme todo e começa de novo não tenho mais isso aqui cada quarta-feira a gente fazia uma reunião com todos os projetistas isso é uma reunião na obra os projetos os modelos dos projetos projetados e vamos anotando ó tem esse duto furando essa viga dá para furar a viga? não, não dá dá para mudar o cano de posição? dá então põe na ata que vai mudar o cano na quarta-feira na sexta-feira todos os escritórios faziam upload de todos os modelos e na segunda de manhã todos os escritórios faziam download de todos os modelos para trabalhar até quarta-feira reunião sistemática contínua revisão contínua não tenho mais aquele negócio rebobinar o filme todos os documentos foram entregues são aquelas fotos que eu falei aqui é do nível deutérrio um dos pavimentos as elevações aqui outra planta todos os detalhes são fotos de alguns lugares eu crio um modelo e chego com a câmera ali quero uma foto aqui pá ela fotografa e eu insiro essa foto na folha de desenho uma coisa extraordinária a gente cria um tag uma bandeirinha vazia sem informação nenhuma na hora que eu chego perto do microfone ela lê as propriedades do microfone e escreve essas propriedades no tag eu não digito texto nenhum enquanto estou montando essa folha todos esses textos é i do bin é propriedade sendo lida por esses tags essas etiquetas isso é outra coisa extraordinária eu não uso mais memoriais que é um documento do Word a parte o memorial é uma extração de informações já contidas no modelo e eu crio uma saída em texto do mesmo jeito que eu faço uma saída de desenhos todos os detalhes todos os desenhos inclusive me permito de vez em quando uma foto de um objeto 3D porque é mais às vezes é mais claro representar isso do que fazer um monte de desenho para explicar uma coisa muito simples aqui está o corte e aqui eu vou mostrar o que eu não fiz eu queria deixar claro da complexidade que é isso e por que que essa história do bin está adquirindo esse patamar de discussão aqui está modelado até os tirantes que seguram a parede diafragma esses tirantes atravessam a Faria Lima isto é o que eu não fiz eu congelei arquitetura e estrutura estou mostrando só instalação gente é um prédio de escritórios não é um hospital nem uma usina nuclear eu nunca imaginei quando era estudante de arquitetura quando eu era arquiteto recém formado que eu ia lidar com esse tipo de informação que isso seria possível e cotidiano e absolutamente acessível esse é o meu salão com todos os elementos arquitetônicos e eu vou esconder o meu trabalho de arquiteto e revelar o que tem por trás da arquitetura cada sprinkler cada bico de sprinkler cada caixa de hidrante cada tudo está construído não desenhado construído aqui outra outra vista do salão e tirando bom no meio disso tudo alguns órgãos públicos começam a exigir BIM ou começam a ter iniciativas de trabalhar com BIM a motivação claro que tem toda a motivação do projeto assertivo da compatibilização uma compatibilização possível de fazer nesse nível quer dizer de detalhe a FDE lançou fez uma audiência pública dizendo que a partir de agora todos os projetos serão em BIM a Petrobras fez a licitação daquele prédio em BIM e continua com essa premissa a Secretaria de Patrimônio da União fez uma reunião aqui em Brasília que eu participei vou mostrar o resultado disso dizendo que a partir de agora ela quer BIM enfim o Banco do Brasil está coordenando os projetos dos aeroportos 270 aeroportos regionais cuja exigência era BIM o Exército BNDES BNDES cometeu uma ilegalidade fez um pregão eletrônico para a contratação de modelagem BIM e eu no meu entendimento modelagem BIM mesmo que seja entre aspas é um serviço técnico especializado que é atribuição única e exclusiva de arquitetos e engenheiros não pode fazer pregão eletrônico tinha que ter feito uma licitação mas eles ignoram porque está cheio de gente os arquitetos não querem mexer com isso mas tem um monte de gente como tinha os cadistas agora tem binsista e sai modelando coisas e entregando coisas inclusive para os órgãos públicos a Secretaria de Patrimônio de União convocou uma mesa redonda aqui em Brasília eu participei representando o CAL onde ela disse várias apresentações mas a apresentação do Coronel Washington Luke que eu levei ao CAL com a Mirna apresentei para o Haroldo que era da Diretoria de Obras Militares aqui de Brasília ele mostrou para que veio ele quer fazer o controle dos ativos da União quantos metros quadrados a União tem construído o que é vacante o que está ocupado qual tipo de ocupação tem qual é o valor dessas áreas ora quando você tem o modelo BIM o modelo 3D você pode extrair a partir daí o modelo 6D que é o modelo de gerenciamento de ativos é o Facility Management ora o que está por trás deles da SPU é isso ah vai ter que fazer uma reforma não vão levantar tudo mas tem que fazer uma reforma de uma salinha bom ela é em BIM e aos poucos o acervo deles vai crescendo então tem essa iniciativa e tem uma eles estão querendo fazer uma atualização do Manual de Obras Públicas do CEAP e sem o concurso nosso sem o concurso dos arquitetos fazendo lá por conta deles órgão público e entre órgão público eles se entendem eu acho temerário a gente teria que estar participando disso essa palestra do Rafael ele mostrou a licitação que foi feita em Santa Catarina para a contratação de um hospital e o compromisso do governo de Santa Catarina de a partir de 2018 só contratar projetos públicos em BIM e o Clayton que foi um espanto ele é auditor do TCU fez uma palestra mostrando como o TCU pode usar e está começando a usar o BIM para auditoria de obras de projetos públicos e obras públicas eles querem modelar todo o patrimônio da União não é impossível o Exército já fez isso de todo o patrimônio do Exército todas as obras militares estão mapeadas no Brasil inteiro e eles querem fazer isso cada pontinho verde é um imóvel da União daí eles querem ver qual é o valor agregar valores a essa coisa em Ipanema temos tantos imóveis e o valor é tanto e estão ocupados desta forma não tem nada a ver com o projeto o projeto é a base para eles terem essa informação essa essa posição da SPU levanta um pouco a perspectiva de por que os órgãos públicos estão contratando em BIM eles não estão nem aí com os arquitetos com os engenheiros a questão não é essa eles querem a informação que é o que exatamente está acontecendo no Reino Unido e na União Europeia vou mostrar aqui rapidamente bom esse é o manual que vai ser atualizado e que eu sugiro que a gente faça uma aproximação lá com eles para os arquitetos darem os pitacos a visão do projetista em cima disso são vários manuais esse é o manual de construção tem o manual de projeto enfim a gente poderia dar uma colaboração antes que seja tarde depois uns dias depois na Autodesk University Brasil aconteceu uns dias depois o Clayton Matts o mesmo apresentou um resumo dos trabalhos dizendo o seguinte olha em 2015 só 7% das obras fiscalizadas não tiveram ressalvas o resto tudo teve ressalva eles precisam de instrumentos mais ágeis para fazer essas análises ele mostrou a quantidade de achados em porcentagem e aqui olha onde a gente entra aqui projetos básicos executivos deficientes ou desatualizados é a motivação deles é um pouco diferente da motivação do SPU uns dias antes foi tudo simultâneo em duas semanas parece que aconteceu tudo se reuniu em São Paulo a sexta reunião bienal da Society of Construction Law tem uma associação de advogados e juristas e esse povo dedicado às leis da construção civil é uma associação inglesa britânica que faz uma reunião bienal internacional foi em São Paulo e foi meio que organizada pelo metrô de São Paulo que também está contratando em BIM entre diversas coisas tinha gente do TCU não só palestrando como ouvindo todas as questões por que existe onde estão os problemas onde dá enguiço sobre leis nesse fórum o Ivo representando o metrô de São Paulo o Wilton Catellani representando a Sibic o Adam Mathews ele é o head da UK BIM Task Force é um grupo de trabalho do BIM para o Reino Unido e ele também é o secretário do TESC do Grupo de Trabalho Europeu o pessoal do Sinduscom e o pessoal da Sibic e eles apresentaram isso aqui deixei um exemplar na mesa do Haroldo são seis volumes isso está de download gratuito aqui no cbic.org.br barra BIM dá para fazer o download do manual eu estava sugerindo para o Haroldo a gente pedir mais uns tantos exemplares para os conselheiros levarem para os seus estados pelo menos um para cada estado criar uma biblioteca de referência me preocupa um pouco de ter sido escrito para construtoras e desenvolvedores não para não é para a cadeia da construção civil é para um pedacinho da cadeia e sem nos ouvir é o ponto de vista deles e a Sibic que se diz representante da cadeia da indústria da construção civil como um todo na verdade representa os elos sindicais da indústria da construção quer dizer dos fabricantes de produtos para a construção é o sindicato do cimento é o sindicato do vidro plano é o sindicato das tintas não sei se é uma visão neutra enfim saiu era um manual que a Sibé estava fazendo em parceria com o Cal lançamos dois fascículos eles ouviram falar lançaram logo os seis e não tem sentido a Sibé continuar com essa iniciativa vamos ter que pensar como fazer logo na semana passada houve uma outra reunião no Midic com os representantes veio o Adam Matthews estava presente e ele contou um pouco o que o Reino Unido fez em 2011 determinou que o BIM seria obrigatório para projetos de obras públicas com investimento público a partir de 5 milhões de libras ou mais era uma fatia jogando para frente dando um prazo mas só que em 2011 diz que o seguinte olha a exigência mínima é o BIM com as informações 3D colaborativo para todos os projetos até 2016 criou uma janela 2011 a 2016 para as pessoas se adequarem se prepararem estudarem quem quiser se fornecer para o governo iniciativa privada continua como sempre esteve quer dizer se entenda não tem nada com isso dinheiro público obras públicas tem que ser dentro desse esquema aí aparece uma outra questão que está por trás por que eles querem isso eles querem isso para dar transparência não fazer orçamento em cima de projetos e verbas se eu tenho um quantitativo que me diz quantos metros de cano quantos joelhos quantos registros quantas torneiras por que eu vou lançar para hidráulica verba eu posso quantificar cada um deles o governo britânico e a União Europeia um dos motivadores para a exigência do BIM é transparência na contratação e no Brasil seria o fim dos aditivos a 8666 prega que se contrate melhor técnica a menor preço melhor técnica é subjetivo o contratante público sempre pode se enroscar numa questão dessa não você privilegiou tal empresa porque isso é subjetivo melhor qualidade ele sabe disso e ele se apega na única coisa que tem de objetivo menor preço aí é incontestável ele jamais será penalizado por ter contratado o mais barato o que aconteceu é que nós somos contratados cada vez por menos é uma escala descendente e ninguém me prova que recebendo 5 alguém entregue 20 eu acho que estão entregando 5 mesmo porque na fase de obra se faz 2 ou 3 aditivos se releva vícios ocultos de obra enfim essa é a nossa realidade se contrata projeto baratinho que resulta em obras caras eu tenho advogado que se contrata projeto completo compatibilizado contratado em preço justo que resulta em obras sem aditivos sem vícios de obras enfim que a melhor forma de contratar barato uma obra é contratar um bom projeto afinal de contas o projeto é uma porcentagem pequena do valor da obra não tem sentido economizar no projeto e depois gastar na obra ou tem né dá margem a tudo que existe de mal feito nesse país tem aí uma boa esses são os países que adotaram o BIM na União Europeia são poucos que estão de fora é uma lista de 10 países 11 países esses são os representantes dos países e o Adam Matthews não é mais não é mais União Europeia ele agora é Inglaterra já tiraram a estrelinha dele apesar dele estar ali na foto ainda então é União Europeia mais Reino Unido esse é o esforço agora tem toda a Ásia que está usando o BIM parece que a Rússia publicou uma resolução que também a partir de quando Minas você leu isso? é? 2019 o BIM será exigido em todos os projetos é isso é uma coisa de anteontem é uma coisa absolutamente recente esses são os manuais que nós temos esse está para download no site do Cal foi produzido pela Asbeia não é um manual para ensinar nada é um manual de boas práticas simplesmente quer dizer de orientação faça assim se quiser não tem nada aqui esse manual da SEBIC que está sob análise e esse que vai ser reformado eu corri para dar tempo é isso aí obrigado Contier eu vou abrir a palavra aqui ao plenário antes de ver vamos dizer se algum dos colegas quer acrescentar alguma solicitação para aprofundar um pouco o que foi comentado aqui o que o Contier nos apresentou com bastante propriedade para um panorama geral desde o código de Amorabi até hoje essa evolução das tecnologias e o que elas promovem no comportamento das sociedades nós estamos cada vez que há uma evolução tecnológica normalmente corresponde uma evolução nos sistemas de produção e na própria no próprio entendimento da utilização dos recursos que a natureza nos oferece no caso do movimento moderno eu sempre comento mais do que algo técnico tecnológico a evolução da tecnologia no movimento moderno gerou uma mudança ética na produção da arquitetura diante da utilização dos recursos que a natureza generosamente nos oferece mas que são recursos finitos então o exagero os adornos os desperdícios as perdas tudo isso vamos dizer na medida em que vai sendo compreendido pela sociedade particularmente por quem é responsável pela produção das cidades leva também a mudanças na legislação em procedimentos bom o que eu queria comentar o Conti para abrir aqui uma discussão com os colegas é vejam em vários países do mundo como o Conti detalhou ali estão com prazos alguns com prazos iminentes para a adoção imediata do BIN ou seja já vem se preparando há alguns anos para esse procedimento e o nosso país agora está caminhando nessa direção então certamente embarcaremos nessa também será definido um prazo que pode levar até a mudanças de normas normas de exercício profissional essa coisa toda como você bem citou vamos dizer leigos fazendo a vamos dizer a adaptação para o BIN entre aspas que é vamos dizer a reconstrução do enfim muita coisa vai mudar muita coisa vai mudar já está em curso esse processo já está em curso há algum tempo desde o início desse século eu tomei um susto na segunda-feira quando cheguei no escritório encontrei essa caixa da SEBIC dos Sinduscoms já com orientação para os construtores e tudo vamos dizer para essa direção um conjunto de livros já prontos para os construtores os empreiteiros e os projetistas ainda estão vamos dizer num nível muito tênue de informação sobre isso tem os manuais que a Asbeia vinha construindo até com recurso digital de patrocínio do Cal Brasil e tudo apoio lá do Cal São Paulo etc mas é muito incipiente nós estamos muito atrasados nesse processo eu pedi para o Pontier fazer essa palestra isso já tem uns três meses que a gente vem combinando para fazer essa discussão porque isso também vai interferir na própria normatização da profissão e no nosso trabalho de assessoria ao Congresso Nacional as nossas discussões do Congresso Nacional para defender as melhores condições para o melhor exercício profissional da arquitetura e urbanismo então realmente é fundamental que os nossos assessores aqui do Cal Brasil dos Cal estaduais e tudo vamos dizer sejam instados a se apropriar desse conhecimento eu sei que muitos dos colegas aqui certamente já tem nos seus escritórios já conhecem isso muito bem mas certamente não é a maioria nem de longe a maioria dos escritórios brasileiros aqui em Brasília posso afirmar que são pouquíssimos os escritórios que já estão qualificados para entrar em uma licitação como essas que tem ocorrido pouquíssimos mesmo eu acho que cabe aqui numa mão aqui em Brasília nós devemos ter uns 2.500 caminhando para 3.000 arquitetos talvez 5 escritórios talvez 5 escritórios estejam qualificados para entrar em uma licitação como essas aí que já vem sendo publicadas e às vezes até licitação por por pregão por pregão pela má compreensão do que é o sistema BIN essa coisa toda ou seja é fundamental que nós nos apropriemos desse conhecimento a assessoria educal se aprofunde que tenhamos alguns assessores mergulhando nisso para poder nos ajudar até na produção das nossas normas aqui da prática profissional e auxiliarmos os escritórios como eu falei no iniciozinho antes da apresentação do Pontier auxiliar os escritórios ajudar gerenciar a profissão dar condição contribuir para dar condição para os escritórios se colocarem num plano de competição em pé de igualdade tecnológica e etc com esses escritórios de outros países até enfim para podermos também trabalhar em outros países não é Pontier? Se me permite uma parte essa essa iniciativa com antecedência na verdade nos Estados Unidos começou no ano 2000 se lançou uma um edital do GSA General Service Administration que é quem contrata projeto obra e manutenção dos prédios públicos não militares americanos todos os prédios públicos militares não militares ora é o maior agente imobiliário do mundo e ele falou assim olha a partir de 2007 só vamos acertar projetos em BIM no ano 2000 quem tinha a solução BIM era a Graphsoft o ArchiCAD e a Bentley Autodesk que não tinha e ela ia perder todos os clientes arquitetos dela nos Estados Unidos que deixariam de atender a um clientaço porque não tinha ferramenta BIM foi aí que ela resolveu comprar uma empresa porque não daria tempo de desenvolver o próprio software ou seja a minha preocupação eu tenho ouvido nossos colegas não mas a gente precisa não pode fazer ainda porque não tem bibliotecas não porque é caro ou a gente propõe uma agenda ou nós vamos ser atropelados você vê 2011 para 2016 2010 para 2007 o que a gente quer ficar dizendo que não quer BIM porque nos tira da zona de conforto não vai colar é melhor a gente dar um prazo e que seja confortável para a gente antes que nos proponha um prazo desconfortável quanto tempo nós precisamos para nos adequar eu acho que essa preocupação tudo que está rolando no congresso não sei o que tem pouca informação nossa dos projetistas do que nós pretendemos o que nós queremos porque a gente quando eu participei a convite do deputado Júlio Lopes Júlio Lopes deu uma audiência pública sobre o BIM aqui no Senado ele é amigo do Cunha ele não votou naquele dia para não se comprometer mas enfim o presidente de um IAB não porque nós não queremos BIM nós queremos é a contratação de concursos de arquitetura não tem nada a ver uma coisa com outra concurso continua válido nós estamos falando de um modo de produção de projetos executivos como vai ser feito concurso do jeito que sempre se fez como quiserem não é essa questão que está em jogo então em vez da gente ficar dizendo não queremos porque queremos o jeito tradicional de fazer desenho a lápis com um lápis de cor nós seremos atropelados não existe mais empresa nacional desde o Collor empresa nacional aquela que estiver funcionando no Brasil ó Sir Norman Foster tem escritório em São Paulo é uma empresa brasileira ele pode participar de licitações brasileiras todas as empresas de projetos então aqui já nós precisamos voltar ombriar rapidamente com essa realidade ou então podemos abrir um escritório de arquitetura chique assim nosso escritório faz trabalhos feitos à mão handmade projetos artesanais é chique é a pampa não é qualquer um que faz à mão bom colegas vamos lá vamos abrir aqui a palavra já temos três inscritos aqui o colega Geraldine pela ordem colega Geraldine colega Celso Costa colega Anderson colega Tostas e Claudio Amir então vamos lá vamos fazer blocos de três então Contiê três comentários aí você vamos dizer anota aí para não ficar ping pong que aí demora demais não é presidente Geraldine tem a moda da cerveja artesanal quem sabe do projeto também não é vamos lá Contiê parabéns pelas suas colocações o assunto já devia ter sido tratado aqui há mais tempo eu queria trazer aqui uma proposição para a nossa discussão presidente eu vejo duas duas vertentes agora dois caminhos me parece que a questão não é se queremos vir ou não é como é que nós vamos agora trabalhar com essa com esse cenário nós somos algo em torno de 140 mil profissionais esse número aumenta a nossa proporção vai variar em torno de 15 mil nos próximos anos teremos uma queda que talvez chegue a 12 mil por volta de 2018 19 em função da diminuição da demanda dentro desses 140 mil os mais jovens estão saindo já trabalhando com esse cenário porque as instituições de ensino já buscaram rapidamente implementar nas suas estruturas curriculares a formação então nós estamos falando de uns 100 mil que são aqueles que estão já há mais tempo no mercado de trabalho aí eu vejo dois caminhos o primeiro eu entendo que nós devemos ter uma ação institucional para buscar tanto no plano federal quanto nos estados caminhar para que as licitações venham nesse formato como foi apresentado aqui e a segunda vertente eu entendo que a gente deva trabalhar com as nossas entidades do CEAL para fazer um grande plano de capacitação ou de atualização profissional voltado para esses 100 mil profissionais que não tiveram isso na sua formação capacitar 100 mil pessoas não vai ser fácil não vai ser rápido e não vai ser barato então nós com certeza precisaremos da capilaridade das nossas entidades e aqui aproveito a presença da coordenadora da nossa secretária do CEAL para poder sugerir esse assunto que esse assunto seja tratado porque as entidades têm condições de contribuir e viabilizar essa capacitação para os nossos profissionais e para que isso aconteça nós precisamos já agora esse ano trabalhar no nosso plano de ação para 2017 visando incorporar essas atividades que terão e ações e recursos que precisaríamos dispender para atender essa realidade não nova mas recente Obrigado, Geraldino Contiê você prefere ficar aí ou quer sentar aqui conosco para essa discussão vem cá eu peço coloca mais uma cadeira aqui por gentileza pede para alguém colocar aqui Daniela colega Celso Costa na sequência o colega Anderson aí eu devolvo a palavra para o Contiê meus parabéns Contiê pela sua palestra e eu aqui quero dizer que nesses dois últimos anos tenho pensado muito em definir desculpe Celso um minutinho só estamos organizando aqui a mesa vamos lá Celso por gentileza eu tenho pensado muito nesses últimos dois anos em me definir me perguntam quem é você bom quando são pessoas mais conhecidas é fácil mas para se apresentar para uma pessoa desconhecida você tem que levar um currículo para ela para dizer quem é você e eu pensando nisso verifiquei uma falha provavelmente falha na formação do profissional arquiteto ou de outras profissões também o que eu descobri senhor presidente Contiê é que existe uma dicotomia muito grande entre eu Celso Costa e a arquitetura que é a minha profissão eu Celso Costa sou formado pelos meus pais pelos sofrimentos pelas alegrias pela vida que passei formei a minha moral formei o que eu sou Celso Costa e tenho como profissão arquitetura que é uma outra história pois bem me confirmei analisando um amigo que é da minha terra e que temos um padrinho em comum que é Almir Sater Almir Sater é um grande artista brasileiro e ele saiu de Campo Grande para São Paulo e passou lá três anos para aprender colocar cordas da sua viola de forma que nós temos a certeza e já foi decantado isso que Almir Sater tem a melhor viola no mundo artístico ora com a competência que conheço dele da sua moral e com essa viola e esse instrumento bom o resultado foi excelente hoje é reconhecido no Brasil e no exterior e o que eu quero dizer é que nós arquitetos temos que ter uma formação moral de boa qualidade e se debruçar em construir nosso instrumento de trabalho que é a arquitetura que nos traz como ferramenta isso que você acaba de apresentar que é finalizar uma ideia ou um sonho ora um escritório que esteja apetrechado de bons equipamentos e programas que agora nós estamos trabalhando ele sem sombra de dúvida estará no páreo estará dentro e eu tenho visto e eu comecei nesses dois anos a observar as faculdades que fui que não existe esse conceito eu não tenho isso fechado comigo como verdade mas tenho certeza que é mais próximo do que esta que fazem misturar o personagem com a profissão de forma que eu tenho que fazer uma formação moral de boa qualidade e acima de tudo para ser um bom arquiteto ter um apetrecho ter uma arquitetura parlamentada de boa qualidade obrigado obrigado colega Celso bom o terceiro que estava inscrito é o colega Anderson ele não está aqui no momento eu vou pular passo para o Tostes aqui e depois eu devolvo aqui para o Contier para ele responder aos três Tostes por gentileza eu queria duas perguntas diretas para a primeira é sobre se você tem conhecimento se já tem alguma versão para a área acadêmica do BIM porque quando as universidades começaram a trabalhar com a perspectiva do AutoCAD inclusive as primeiras versões se deu um salto de qualidade muito grande relativo a isso essa é a primeira e a segunda é sobre a interface do BIM com outros softwares ou seja que já se utiliza hoje no mercado eu tive a oportunidade de baixar aqui o ebook BIM eu recomendo que os colegas baixem lá tem um detalhamento completo das descrições funcionamento interface recomendação de visita a outros sites e detalhamento até do que eu contei e parabéns pela apresentação obrigado Geraldine eu acho que uma ação que o CAL podia fazer era uma pesquisa ainda que eu ache que essas pesquisas para os profissionais é um pouco como pesquisa sobre sexo ninguém é muito honesto é sempre meio mas enfim qual é o estado da arte dos nossos escritórios essa história de dizer que nós estamos despreparados eu não sei se é tanto há uns anos atrás o Ministério da Indústria e Comércio me contratou contratou nosso escritório para fazer uma biblioteca dos produtos a serem utilizados uma cesta básica de produtos a serem utilizados no programa Minha Casa Minha Vida eu desenvolvi essa biblioteca para eles eles colocaram num site ficou no ar durante uns dois anos daí esqueceram de pagar a conta do site saiu do ar eu passei a receber e-mail todo mês alguém escuta aquele material onde está e eu mandava são arquivos pesados é muita coisa é muito material eu comecei a mandar até que me enchi eu coloquei no meu site para download eu fiz uma única exigência que a pessoa pusesse o nome o e-mail e o estado não quero não vou nem conferir se a pessoa existe ou não eu só queria fazer uma ideia de quem está baixando e aonde está baixando só isso foi pago com dinheiro público é do público eu só apenas tenho ele e ninguém mais tem no primeiro mês foram feitos 2.600 downloads de uma coisa super especializada pesada eu acho que tem mais gente do que a gente imagina mexendo nessa área eu acho que caberia uma uma pesquisa assim eu acho que o cal tem capilaridade suficiente para fazer essa pesquisa de algum jeito eu não acho que a gente está tão atrás não quer dizer o Reino Unido propôs como obrigatório nas contratações públicas contratações privadas é outro assunto continua rolando como sempre foi para 2016 nós estamos em 2016 e nós estamos discutindo a mesma coisa eu acho que a gente não precisa ter complexo de vira-lata eu acho que a gente a gente está bem em cima na crista da onda precisamos nos manter aí e tomar cuidado para não ficarmos para trás sobre o BIM acadêmico o Miguel pode dizer eu não sei como é que é o programa da Graphsoft o programa acadêmico da Graphsoft mas Autodesk que tinha um programa acadêmico para universidades comprava pacote inteiro de tudo por um preço bastante razoável e você podia instalar nos laboratórios mudaram a política hoje você tem um site educacional students.autodesk.com onde você registra que você é aluno de uma universidade ou professor também e baixa tudo tudo inclusive tutoriais apostilas e o próprio software há uns dois anos atrás o software que você usava educacional ele imprimia uma tarja material produzido por software educacional não faz mais isso ele é igualzinho o que a gente usa no nosso escritório o que nos obriga a uma certa responsabilidade a gente vive de direito autoral a gente quer receber os nossos trabalhos vamos ter que pagar pelo direito autoral mas existe sim livre download de tudo todos os softwares da Autodesk estão lá disponíveis na versão acadêmica que é igualzinho a versão profissional sobre a interface é um pressuposto do BIM a intercambialidade de informações é um pressuposto quer dizer não tem sentido você trabalhar BIM sozinho o BIM é uma coisa em grupo você só faz cheque de interferência se todos os modelos estiverem BIM se não arquitetura com arquitetura não mas arquitetura com estrutura tem várias plataformas que propõem tem várias formas de fazer essa integração e eu acho que a tendência é se aprimorar isso eu via IFC posso começar um projeto em Revit eventualmente terminar em Arquicad ou vice-versa não há grandes impedimentos um dos softwares que a gente usa com o Revit por exemplo é o Excel a gente tem um programa que exporta diretamente para o Excel faz um link automático com o Excel os pacotes do Office são todos integrados enfim e uma série de soluções que são mais elaboradas ainda quando eu era aluno da universidade eu quis fazer um teste num túnel de vento fui até o Ita pedi pelo amor de Deus se eu podia enfiar uma maquete lá e daí pus a maquete soprou aquela ventania soltou uma fumacinha acabou acabou olha era uma colher de chá que a gente deu não, mas eu nem fotografei sinto muito você não queria ver viu agora chega hoje eu faço eu faço esse ensaio na nuvem eu subo o meu modelo e um túnel de vento virtual faz todas as análises análise de desempenho térmico quer dizer aquelas coisas aquele modelo analítico que o Gaudí usou com cordinha e peso eu consigo fazer isso de uma série de formas fazer desempenho térmico fazer análise estrutural fazer análise de resistência a ventos são sempre interfaces do modelo com outras plataformas é suposto faz parte da brincadeira você precisa ter para qualquer dessas soluções 4D 5D 6D você precisa ter o 3D e é isso que o BIM proporciona mas não uma maquete eletrônica 3D tem que ter o I senão não é BIM tem que ter informação cada objeto tem que ter informação só de brincadeira aqui vamos fazer uma pesquisa fazer uma pesquisa aqui os colegas que estão aqui presentes os conselheiros e ouvidor os que tem escritório ou que trabalham em prefeitura e tal peço que levante o braço quem já usa regularmente o sistema BIM 1 2 3 4 5 sendo que 2 professores 2 professores então 3 em escritório de projeto você vê que os 2.500 que fizeram o download correspondem também a um percentual muito pequeno da nossa população profissional claro que não é a população toda que trabalha com habitação de interesse social lógico mas é até uma boa sugestão nós procurarmos saber de fato como está o estado da arte da tecnologia de produção de projetos no Brasil até para sabermos se devemos investir mais ou menos no trabalho mas veja que de 30 pessoas aqui 3 de escritório e 2 professores que já usam regularmente certamente todo mundo conhece e está avançando no processo isso não é mais com regularidade na Grã-Bretanha no Reino Unido já vamos dizer esse ano já entra como obrigatório e nós temos o nosso governo congresso essa coisa toda está discutindo a implantação vamos estabelecer um prazo mas está se discutindo isso no ano em que já está implantado por exemplo no Reino Unido e em alguns outros países da União Europeia de qualquer maneira não é vamos dizer para a gente ficar apavorado nem ter complexo de vira-lata mas nos anteciparmos ao problema e fazermos o que é uma das obrigações escritas em lei para esse conselho no gerenciamento da profissão na 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 luta pela melhor produção da arquitetura lembrando que no Reino Unido quer dizer quem quer prestar serviço para o governo de resto os arquitetos continuam trabalhando como quiserem outra questão é que o Reino Unido investiu em libras o equivalente a 16 milhões de reais no esforço de divulgação de criação de padrões para o BIM quer dizer foi preparado isso e custou dinheiro o governo investiu nisso pela ordem aqui o colega Claudemir na sequência o colega Simão e o Anderson estão inscritos aqui na hora que ele chegar ele participa Claudemir por gentileza bom parabéns depois do Claudemir é o Anderson ele está quieto ali obrigado obrigado presidente na realidade é mais uma certa reflexão em função de parabenizá-la pela apresentação também recentemente lá em Manaus na prefeitura nós tivemos essa oportunidade de ter contato com essa plataforma com a metodologia BIM o programa que eu sou coordenador entre a prefeitura e o BID nós fizemos a contratação de um projeto que seria a futura sede da secretaria de gerenciamento de projetos urbanos do ProUrbis e a licitação já foi a vencedora foi até uma escritória daqui de Brasília que utilizou a plataforma e realmente é fantástico porque você tem sob controle as modificações quando você fazia uma modificação praticamente já mudava em tudo a facilidade que isso permite ao projeto é muito grande e consequentemente o controle sobre a solução do projeto a questão da especificação do material do quantitativo isso fica muito claro muito direto e o resultado foi muito bom então eu estou meio que contando uma experiência do lado público e até porque a gente entende que as obras públicas justamente são o grande complicador dos aditivos uma vez que você tem um projeto muito mais detalhado muito mais executivo digamos assim ao ponto de especificar nós tivemos a leitura lá de que em um determinado ponto a tubulação estava batendo e o programa avisa olha está incompatível esse ponto e ele está identificando todos esses pontos que estão incompatíveis fantástico eu acredito que o desafio é justamente atingir esses dois lados não só os escritórios de arquitetura os escritórios precisam avançar precisam utilizar até uma vez que serão obrigatórios digamos assim mas também como avançar na questão das equipes técnicas dentro dos órgãos públicos porque às vezes não depende só do técnico às vezes depende da iniciativa pública do gestor investir investir em equipamentos bons investir em programas investir em tecnologia para permitir que aqueles técnicos do serviço público tenham condições também desenvolver seus escritórios dentro dessas autarquias dentro desses institutos de planejamento de forma a produzir também projetos com qualidade utilizando essa plataforma então presidente eu vejo assim talvez de repente um desafio para o conselho como atingir também não só os escritórios de arquitetura mas também os profissionais que trabalham dentro dos órgãos públicos de forma a ter realmente condições de trabalhar da melhor forma possível porque se a gente atinge não só os projetos que são elaborados pelo escritório mas atingimos também os projetos que são elaborados dentro da prefeitura ou seja de execução direta que a gente chama com certeza a gente teria principalmente nessas obras públicas um ganho muito grande de se evitar o aditivo que na verdade aditivo em obra pública é algo que certo não aditivo parece que ser coisa normal e não é normal e se a gente atingir esses dois públicos de que forma eu acredito que ainda muito pouco divulgado muito pouco capacitação ainda é muito lenta e a gente teria que verificar de que forma a gente possa fazer com que os arquitetos sejam capacitados para isso e quais as ferramentas e as facilidades que possam ser dadas para ele para também passar a adotar essa essa tecnologia essa metodologia no universo aqui de 27 três escritórios tem então imagine isso no universo ainda do Brasil de 140 mil arquitetos não é isso quantos realmente já estão trabalhando então isso eu acredito que é um desafio nosso enquanto conselho de ver de que forma a gente pode facilitar de que forma a gente pode induzir esse caminho que sem dúvida é um caminho excelente para se evitar erros para se evitar aditivo para se evitar uma boa construção para se ter uma boa arquitetura é isso obrigado colega simão alô tudo bom com você sempre bom te ver Fernando eu vou fazer um preâmbulo há alguns anos atrás talvez lá 25 perdi a conta já nós adquirimos várias licenças de um software chamado MicroStation deve ter que falar pouca gente ouve falar desse software é um software muito completo é um software que vinha descendo da NASA para encontrar arquitetura enquanto outros encontrando arquitetura nessa tarefa nós investimos um monte de dinheiro não só para adquirir o software mas para treinar as pessoas que custavam 1.500 dólares de treinamento e finalmente esse software quem tinha éramos nós a Universidade Federal de Santa Catarina e a Secrisa digo assim eu estou bem acompanhado puta que mas as imagens que ele gerava porque ele já gerava as imagens finais eram muito boas interessantes tal para a época tudo para a época posteriormente surgiu surgiram os outros softwares como uma realidade muito da pirataria como o caso do AutoCAD que acabou se disseminando pelo país e aí acabou sendo realmente a ferramenta de uso intenso e aí eu cedi e fui para esse sistema bom quando começou quando entrou em vigor o BIM e isso entrou como uma inovação nós encontramos primeiro que eu já tinha aprendido com o MicroStay já tive assim então nós vamos ter que fazer agora é nova formação não é mole então assim esperar o mercado ter obviamente pessoas preparadas para eu não precisar treinar as pessoas elas irem embora e eu ter que treiná-las de novo pagando a dólar que era o que ocorreu isso foi ocorreu durante o ano então entramos bem mais tarde nisso e encontramos alguns contratempos ainda que preparados e ainda que o momento seja diferente daquele passado recente é de que por exemplo lógico que São Paulo sempre é São Paulo mas nós estamos em Santa Catarina outros tantos em outros estados com tamanho menor por exemplo os engenheiros que fazem os projetos de engenharia nós encontramos um grande problema para poder ter esse material preparado e eles estarem também integrados a esse processo então essa é a primeira pergunta como anda isso com o outro lado da cerca porque tem um outro lado que trabalha em conjunto obviamente eu também tive a oportunidade de conversar com mais recentemente com o presidente falou com o Miguel que está aqui conosco com a Grafsoft também conversei com o pessoal da Autodesk como você mesmo presenciou a primeira conversa como lidar com isso e a segunda questão ele não está presente mas é um amigo comum nosso e nós conversamos bastante sobre essa questão em um dos encontros que nós tivemos da Asber que é o colega Caramelo lá da Bahia sobre os custos a mais ou não e sobre sendo esses custos a mais como que eles seriam inseridos nos contratos que as empresas pelo menos na Bahia e pelo menos naquela época não aceitavam como uma realidade a ponto de ele ter que dividir em empresas diferentes ou seja se que quer completo eu te dou assim mas paga isso paga para essa empresa se quiser só o projeto faz dessa forma isso mudou porque disseminou mais então já não existe essa diferença já não existe esse custo adicional seja ele provocado por pela digamos pobreza do mercado de pessoas preparadas então são essas duas questões que eu coloco a questão da engenharia conosco e a questão dos custos adicionais se eventualmente existem ainda ou se já estão para e passo com o outro obrigado obrigado eu vou devolver aqui para o contier e na sequência temos inscritos o Renato e o Anderson resolveu se inscrever de novo e aí na depois nessa próxima no próximo lote a gente encerra também já são já são meia de 35 tá legal então vamos lá contier preparados no BIM do que os engenheiros instalações o pessoal começa a reagir estrutura pessoal de estrutura tem alguns problemas ainda porque eles usam um software a maioria usa um software brasileiro que apesar de gerar informações tridimensionais não é BIM e tem problema de interface e cria umas coisas estranhas mas está começando a se adotar o pessoal de elétrica é o que entrou depois são os últimos a entrar de instalações os primeiros foram de ar-condicionado porque claro aqueles lutos imensos é uma maravilha eles poderem resolver isso tridimensionalmente o pessoal de elétrica reclama que tem muita coisa hidráulica também que que é muito diferente o jeito da gente produzir projeto do jeito que o software se propõe pelo menos o Revit nos Estados Unidos é feito diferente isso quer dizer não se faz projeto de elétrica um instalador faz o projeto então na verdade você tem um projeto de infraestrutura de elétrica mas a fiação é bom ainda incipiente hidráulica está melhor resolvida agora também são os que entraram por último e não estão fazendo demanda as demandas que a arquitetura fez foram atendidas quando a gente começou a usar não tinha nem para quem perguntar e veio uma russa no escritório que era a chefe da equipe de desenvolvimento do software Tatiana Zambasova que recolheu tudo o que a gente fazia com a lápis com o nanquim com o CAD com não sei o que exemplos e depois no desenvolvimento do software a gente percebeu que muitas das coisas que a gente solicitou estavam atendidas o pessoal de elétrica ainda não não solicitou então é o pessoal que está um pouco mais atrasado na história mas vai indo vai indo eu tenho o Bentley o Micro Station porque se tiver clientes que querem desenho com a mão esquerda eu vou falar não, não você eu não atendo a gente está pegando qualquer cliente eu não acho que a barreira seja o custo eu tenho uma falsa verdade nisso eu fiz uma conta no caso do Revit se eu dividir o valor do Revit pelas horas trabalháveis do ano eu vou ter um valor por hora do custo do Revit uma licença anual e cheguei num número absolutamente espantoso me custa 5 reais a hora e qualquer arquiteto meu custa 80 o furo é mais embaixo não é por aí essa conta já nem vale mais porque Autodesk que é que é o meu fornecedor não vende mais licença agora aluga e no modelo de aluguel é mais interessante eu particularmente não acho mas eu tenho razões muito específicas para não achar mas é muito mais interessante porque se você tem um projeto que demanda 10 licenças você aluga 10 licenças acabou o projeto não tem por que você ficar com aquele custo na verdade eles adotaram o modelo que o MicroStation sempre adotou não acho que é por aí acho que a gente faz conta não faz conta direito de algumas coisas sabe as máquinas são caras de fato são caras para quem quer máquinas de alto desempenho para quem quer máquinas que não falhem uma máquina uma MicroStation dela custa caro tem escritório em São Paulo assim não, de jeito nenhum não vou investir numa máquina Delta é uma máquina similar paga um décimo do preço e tudo bem em vez de comprar eu compro duas e se pifar uma eu tenho a outra eu trabalho com máquinas que tem suporte 24 por 7 se uma máquina Del pifar a Del vai lá tira a máquina e põe outra isso custa são máquinas de alto desempenho acho que nós estamos caminhando para eu tinha muito curiosidade de ver essa pesquisa porque eu acho que não está claro como é que as coisas estão andando as licitações estão sendo atendidas a FDE que é um grande contratante do estado de São Paulo não é isso Renato? todos nós fizemos projetos para a FDE um belíssimo contratante respeito ao trabalho do arquiteto passou a exigir o que eles estão querendo eles são responsáveis não só pela contratação do projeto e pela construção do edifício escolar mas são responsáveis pela manutenção quando eu coloco uma lâmpada no modelo entre aquele monte de parâmetros que eu posso pôr eu posso criar um parâmetro chamado vida útil e data de instalação a Petrobras me pediu isso então ó liguei a lâmpada ela dura 50 mil horas 49 mil e 900 horas depois ela vai me acender uma luz assim olha você tem essa lâmpada em estoque daqui a 100 horas ela vai chegar no limite da vida útil dela isso não tem preço para quem tem que ingerir quantos metros quadrados a FDE tem no estado de São Paulo é um absurdo milhares 5 mil escolas se ela puder fazer essa previsão de manutenção por exemplo é isso que ela quer então ela está contratando projetos novos em BIM e está contratando fez uma licitação de uma empresa que está digitalizando está modelando os projetos antigos para fazer manutenção não quer mais não vai construir mais já está construído mas ela precisa dos dados para manutenção então tem várias vertentes que pedem o BIM eu acho que é um caminho inexorável quer dizer é sem voto não tem jeito obrigado contigo então vamos lá para encerrar então temos inscrito só o Renato e o colega Anderson Renato por gentileza não acendeu Renato nem acendeu Daniela então pede para fazer uma verificação na hora do almoço está bem nós estamos perdendo um pouco de tempo aqui com testes de vários eu já pedi aqui a secretaria geral na hora do almoço vamos verificar o que está o que pode estar ruim aperta embaixo e segura até acender a luzinha já estava acesa e e e e e e parabéns eu acho que eu acho que a gente está vendo quem entra num processo de trabalho desconhecendo totalmente o assunto e aposta no resultado que vai interessar o universo brasileiro dos arquitetos eu acho que isso aí nos coloca diante de um pioneiro eu queria registrar o pioneiro que nós temos aqui esse assunto no Brasil realmente é o mérito do continente quando eu fiquei sabendo que você mexia com isso foi um dia que você me disse que ia para a Marinha tinha uns anos atrás um contrato que a Marinha fez com você para você ensinar isso tudo para um pessoal depois para a Marinha Marinha brasileira o assunto é importante então eu quero registrar essa alegria e satisfação e eu faço uma colocação uma sugestão presidente hoje hoje será feito o lançamento do concurso da sede do Cal eu sugiro que seja exigido que o projeto vencedor seja em B que já já passe a participar do processo de informação já no edital para que a gente se comprometa a dar esse passo de modernização e de ampliação é uma sugestão que eu queria deixar aqui obrigado obrigado Renato colega Anderson colega Anderson por gentileza bem vamos lá são só algumas considerações que eu tive primeiro parabéns pela pela explanação bem ilustrativa e esclarecedora para quem já conhecia obviamente mas também para quem obviamente para quem não não conhecia falar aí das facilidades de uma plataforma dessa choveu no molhado percebe claramente que assim como os desenhos em três dimensões vieram agregar qualidade do serviço estou falando aí do aspecto da arquitetura mas no serviço da entrega do que nós efetivamente trabalhamos a plataforma BIM extrapola essa situação do ponto de vista da necessidade de construção então uma facilidade imensa tal detalhamento assertividade dos documentos quantitativos todo aquele trabalho enorme que se tinha para elaborar e entregar um serviço de qualidade obviamente foi muito mais acelerado com muito mais segurança a plataforma o que me chama atenção é até onde isso pode chegar a utilização dessa plataforma os objetivos que podem ser almejados a partir daí a utilização dela por exemplo como você colocou aqui pelo patrimônio da União para cadastrar os seus imóveis para ter maiores informações sobre isso a questão patrimonial e tal e essas questões operacionais que estão postas exemplo recente que você acabou de citar da Petrobras quer dizer ao estabelecer um parâmetro na lâmpada você sabe que dia você pode trocar imagina todos os equipamentos que a Petrobras venha a ter na usabilidade daquele espaço o cliente venha a ter na usabilidade daquele espaço não necessariamente tem a ver com a arquitetura tem a ver com o processo construtivo mas com o processo administrativo de gestão daquele espaço ou seja se as atividades humanas são inseridas dentro de um espaço construído aquelas atividades humanas que são inseridas dentro do espaço construído elas podem ter um apoio fundamental dessa plataforma para serem gerenciadas e aí fica aqui imaginando o que? o metrô gerenciamento do próprio metrô gerenciamento de uma série de atividades que dependem do espaço construído isso chama bastante atenção e abre um campo enorme para quem trabalha com essa plataforma agora com relação aos desafios é um pouco isso que se apresentou se nós olharmos o nosso status com relação a outros países do mundo a gente precisa correr com isso de fato precisa dar uma acelerada correr e dentro dessa corrida nós precisamos garantir algumas coisas acessibilidade disso por exemplo aos profissionais qual é o plano? qual é o plano para dar acessibilidade a essas plataformas dos profissionais? o que é que o cal tem a ver com isso? o que as entidades tem a ver com isso? parar para pensar nisso e eu acho que nós temos alguma contribuição de fato a dar para facilitar essa acessibilidade na divulgação na capacitação versus aceitabilidade disso isso ser de fato acessível do ponto de vista financeiro para os profissionais de um lado nós temos um corpo enorme sabemos como chegar temos tudo mapeado eu acho que essa união com as entidades que tem uma liberdade maior para proporcionar esses acordos com a iniciativa privada são fundamentais para que a gente consiga dar essa acessibilidade e de outro lado aí eu acho que nós podemos contribuir também bastante com relação ao debate do modelo do modelo de exigência governamental para essas obras essas duas questões para mim são fundamentais como é que a gente ajuda a acessibilidade do arquiteto do colega que está lá dos escritórios que lá estão e como é que a gente debate o modelo de exigência governamental para a utilização dessa plataforma que também é muito importante eram esses comentários que eu gostaria de fazer e parabéns aí pela explanação obrigado Contiê então você para responder considerações finais eu acho que nós estamos nós estamos bem no filme por exemplo segundo uma pesquisa da McGraw-Hill nós estamos mais adiantados do que a França então não estamos tão mal assim com relação ao BIM na França aconteceu um fenômeno que eu acho que pode acontecer aqui também o grande impulsionador da exigência BIM na França não é governo são as seguradoras é extraordinário quando eu pensei nisso eu falei poxa mas é evidente se eu consigo fazer uma simulação do prédio com os splinters todos eu incendeio virtualmente o prédio e mostro a reação dos splinters porque existem softwares que fazem essas coisas eu mostro qual é a taxa de risco daquele edifício e pago um prêmio menor porque eu demonstro quando a Petrobras nos contratou eu perguntei mas por que vocês estão exigindo o BIM porque a gente sempre exigiu o BIM nunca soube não não o BIM para edifício é o primeiro mas as nossas plataformas é outro BIM é o PDS PDMS é outro software é outra plataforma mas sempre foi BIM quando a P34 afundou a gente usou o BIM para simular o colapso da plataforma que nos garantiu o recebimento do seguro não é claro é evidente quer dizer a plataforma do fundo do mar não dá para mais a seguradora assim por que afundou foi um erro operacional um erro técnico falha humana eles mostraram passo a passo o que aconteceu através do modelo que eles tinham da plataforma faz todo sentido essa pressão na França das seguradoras eu acho que é uma pressão muito razoável para a nossa indústria imobiliária quer dizer de mitigar riscos de propor projetos mais seguros e pagar menos pelo seguro eu acho que a pressão vai vir de todos os lados acho que esse caminho sem volta é a conjuminância de vários fatores eu acho que nós arquitetos somos muito preparados para responder a esse desafio a evolução tecnológica não se dá em rampas se dá em saltos não é uma rampa suave a gente achou que quando veio o CAD que foi uma quebra de paradigma não foi o CAD fez uma pranchetona enorme reduzida no monitor pequenininho mas com as mesmas ferramentas é o compasso a régua paralela a gilete era a mesma coisa linha os comandos linha não trouxe nada de novo só pôs no eletrônico o BIM não mudou tudo essa é uma quebra de paradigma porque eu não desenho mais eu construo essa construção é a chance eu vejo de uma forma assim é a chance que nós temos de requalificar nossa profissão não somos desenhistas nós somos arquitetos nós construímos virtualmente que é um ensaio da construção real eu acho que é uma oportunidade que nós temos de requalificação da profissão como um todo acho que os arquitetos no mundo inteiro estão respondendo isso de uma forma bastante boa eu torço para que a gente consiga o acesso a conversa com a Autodesk era como a gente poderia facilitar o acesso ao software as ferramentas para os arquitetos que é a conversa que vamos ter com o Miguel também como é que a gente pode proporcionar isso acho que cada fabricante tem que ter criar uma oportunidade para essa entrada no mercado o entry level o nível de entrada depois cada um vai desenvolver e aperfeiçoar isso e elevar isso ao nível que quiser gente foi um prazer enorme falar para vocês eu estou com isso engasgado para falar aqui faz dois anos pronto falei pronto obrigado Contier falou e disse como se dizia no meu tempo colegas são cinco para uma acho que nós podemos retomar o trabalho acho que 14h30 tá bom então 14h30 retomamos obrigado pessoal alô oi é só para poder avisar que a comissão da tomada de conta especial do Caldef terá uma reunião agora às 13h30 viu os membros da comissão por favor então temos meia horinha aí para 13h30 daqui a meia horinha temos meia horinha para almoçar e aí e oi e e e e